Paraibano Unipê 2024, oferecimento Priscilas Hall, a sua segunda casa é aqui. Café São Brás, agora em novas embalagens. E Unipê, o centro universitário mais arretado da Paraíba. Inscreva-se já! E última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraibano, o 13 líder e quer manter essa liderança nessa fase de classificação para ter vantagem nas próximas fases, semifinal e também numa possível decisão. Já o Campinense precisa de vitória e torcer por um tropeço, pelo menos do Souza, para poder conseguir avançar as semifinais do Campeonato Paraibano de 2024. Conosco aqui nos comentários essa tarde, Felipe Costa mais uma vez. Felipe, boa tarde e seja bem-vindo à nossa transmissão. Que clássico dos maiorais é esse, Felipe? O 13 disparado na frente, querendo a primeira colocação e o Campinense numa vida difícil nessa primeira fase do Campeonato Paraibano. Boa tarde. Boa tarde, Caco. Boa tarde para quem está em casa. Realmente um clássico cercado de muitos ingredientes. O 13 podendo colocar o Campinense de férias de uma vez por todas na temporada de 2024. O Campinense com uma chance que eu diria que é remota, mas é uma chance ainda. E o Campinense talvez, Caco, está chegando nessa última rodada, nesse clássico, no lucro. Porque por toda a caminhada rubro-negra na competição, poderia chegar numa situação diferente, brigando para não cair. E esse risco de rebaixamento, que seria uma catástrofe, acabou, não tem mais esse risco hoje. Briga para se classificar, dependendo de outros resultados. Mas vai enfrentar um 13 embalado, que é franco favorito, porque é realmente uma equipe melhor, está mais equilibrada, vem embalada de uma vitória de clássico. Então acho que tem tudo para pegar fogo esse jogo hoje no Amigão. É isso, todas as cinco partidas desta nona rodada do Campeonato Paraibano acontecendo a partir das quatro e meia da tarde. Daqui a pouquinho, então, a bola rola para todos os cinco jogos. Inclusive, o jogo com a transmissão em TV aberta para você, entre 13 e Campinense, clássico dos maiorais, fechando esta primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. No Estádio Perpetão, em Cajazeiras, a gente vai acompanhar Atlético e Botafogo, trazendo as novidades diretas de lá, do Estádio Perpetão. Vamos ter ainda Nacional de Patos e CSP. À medida que os gols forem saindo, vocês vão ficar sabendo dentro da nossa transmissão. Souza e Pombal, que é um jogo que o Campinense está de olho e muito, né? Souza e Pombal é exatamente um jogo em que o Campinense está de olho, porque em caso de vitória do Pombal e o Campinense, claro, vencendo o 13, consegue a classificação para a semifinal. E ainda São Paulo Cristal e Serra Branca. Esse jogo que vai ser no Almeidão, em João Pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro, então, dessa última rodada do Campeonato Paraibano, começando com o Iaco Lopes, que está no Almeidão, em João Pessoa. Ele vai trazer, então, as novidades de São Paulo Cristal e Serra Branca. Um jogo que para o São Paulo Cristal já não vale muito, já está rebaixado. Mas para o Serra Branca, claro, uma vitória pode dar uma classificação melhor nesta primeira fase. Iaco, boa tarde. Oi, Iaco. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando a transmissão do Clássico dos Maiorais. Aqui no estádio Almeidão, São Paulo Cristal e Serra Branca se enfrentam logo mais. Como você bem falou, esse jogo para o São Paulo Cristal não vale muita coisa, né? Vai só cumprir tabela. O time já está rebaixado para a segunda divisão. Já o Serra Branca está com um pezinho na classificação. Um empate hoje já garante o time nas semifinais. Um feito que seria inédito e histórico, porque o time nunca foi para as semifinais. Então, um empate já garante. E se vencer, então, ainda dá para subir na tabela para passar o Botafogo. Então, o jogo hoje vale mais para o Serra Branca e o Campinense vai ficar de olho. Caco? É, o Campinense também fica de olho nesse jogo contra o São Paulo Cristal e Serra Branca, porque... mas é hipotético, né? A gente fala assim do São Paulo Cristal vencer o Serra Branca. Ninguém, em sã consciência, acha que isso possa acontecer, né, Felipe? É, que isso aconteça, Caco. O Campinense teria que golear o 13. E aí, a gente está falando de uma goleira de 5 gols ao mar. É, porque o Serra Branca está com 14 pontos. O Campinense também chegaria a 14 pontos em caso de vitória em cima do 13, mas acontece que o Serra Branca tem um saldo positivo de 4. E o Campinense tem menos 1, né? Exatamente. Então, teria que golear o 13 e uma derrota do Serra Branca. Isso, na matemática, é dessa última fase, dessa última rodada, dessa primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024. Mas a gente, como eu disse, vai acompanhar todos os jogos e vamos até o Sertão, vamos até o Estádio Perpetão, em Cajazeiras. Lunara Moreira está com a gente. Vai acompanhar, então, Atlético e Botafogo. Botafogo que quer voltar à liderança nessa primeira fase, Lunara. Boa tarde. Oi, Caco. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aqui a transmissão na telinha da Globo. É isso mesmo. Eu e Beto Silva estamos aqui em Cajazeiras, no Perpetão. Por enquanto, a movimentação dos torcedores ainda é bem pouca. Daqui a pouquinho, a gente espera ter um volume maior aí da torcida. É claro que o Atlético rebaixado não ajuda, né, Caco, para que o torcedor venha aqui e compareça aqui ao estádio. Mas, como você falou, daqui a pouco a bola vai rolar, quatro e meia da tarde. O Botafogo tenta voltar à liderança aí da tabela e a gente vai contar todos os detalhes durante a transmissão. Eu volto com você. Obrigado, então, Lunara Moreira, direto do Sertão. Ela e Beto Silva com a gente lá no Sertão Paraibano, em Cajazeiras. É a terra que ensinou a Paraíba a ler, minha gente. Exatamente, que Atlético de Cajazeiras que está naquela situação. O Atlético precisa dessa vitória porque, caso consiga reverter a situação do TJDF e recupere os pontos perdidos, os 13 pontos perdidos, essa vitória pode dar, inclusive, pode livrar o Atlético de Cajazeiras do rebaixamento, né. Enquanto a gente está vendo na tela aí os outros jogos, além do clássico dos maiorais, temos Atlético e Botafogo, Nacional de Patos e CSP, Souza e Pombal, São Paulo Cristal e Serra Branca. Não é isso, Felipe? Exatamente. A situação do Atlético é realmente complicada, né, porque na Justiça, em duas instâncias, na Justiça Desportiva já perdeu, vai tentar apelar para, de repente, no STJD, que é a instância superior, reverter a situação, o que é muito difícil. Ainda assim, teria que vencer o Botafogo hoje, o Botafogo brigando pela liderança, Truvão Azul, realmente, numa situação muito complicada. Vamos dar uma olhadinha na classificação, então, após oito rodadas, né, do Campeonato Paraibano nesta primeira fase. Como é que chegam, então, as dez equipes do Estadual de 2024 para esta última rodada da fase de classificação? A gente vai conferir, vai chegar na tela para você a classificação. O 13 é o líder com 18 pontos. É importante você ver ali, ó, o número de vitórias e o saldo de gols também, porque vai valer também para muita gente esse saldo de gols e o número de vitórias, que são os critérios de desempate diretos, né, nessa última rodada do Paraibano. 13 com 18, como eu disse, o Botafogo tem 17 pontos, perdeu a liderança com a derrota para o 13 no meio de semana por 2 a 0. O Serra Branca tem 14 pontos, está na terceira colocação. E um Souza com 13, esse é o G4, esse é o grupo dos que se classificam, neste momento, né, para as semifinais do Campeonato Paraibano. Até o Nacional de Patos aí, essa turma aí, tem chance, porque restam duas vagas ainda para as semifinais. 13 de Botafogo já estão classificados. Serra Branca, Souza, Campinense, CSP e Nacional de Patos, todos estão na briga aí por duas vagas nas semifinais. O São Paulo Cristal é o único time já matematicamente rebaixado. O Atlético de Cajazeiras estaria rebaixado também, caso não consiga reverter, claro, toda a situação que está no TJDF da Paraíba, tá certo? Por isso que o Pombal torce, pelo menos, por um empatezinho hoje para se livrar desse rebaixamento, né? É, se livrar de uma vez por todas. A gente lembra que se o Atlético conseguir reverter sua situação no tapetão, ainda assim tem que vencer o Botafogo hoje para fazer três pontos, superar aí, então, o Pombal. E o Pombal hoje precisa de, no mínimo, um pontinho para, independente de qualquer situação dos tribunais, jogar a primeira divisão no ano que vem. A gente está vendo aí as arquibancadas do Amigão, a galera fazendo festa do lado do Galo da Borborema. Vamos direto ao Amigão em Campina Grande, chamar os nossos repórteres que trabalham nesta transmissão do Clássico dos Maiorais, começando com os dons da casa final, os mandantes hoje, né? Os dois são os dons da casa, mas quem manda o jogo hoje é o 13, é o Galo da Borborema, e do lado do Galo, as informações de Mário Aguiar. Boa tarde, boa transmissão, Mário. Exatamente, Caco. Boa tarde para você, Felipe Costa, e um boa tarde especial para todo mundo que está acompanhando esse jogaço de bola que vai começar daqui a pouco. Inclusive, Amigão já com um grande público, a torcida do 13 está concentrada aqui atrás de mim, que é a arquibancada principal, a arquibancada sombra do estádio Amigão. A torcida do Campinense fica do lado oposto na arquibancada geral, e conversando rapidamente com alguns jogadores, dirigentes do 13 que estão por aqui, eles falam que o objetivo é um só, conseguir garantir a primeira colocação geral, porque faz com que o 13 decida a semifinal jogando aqui no estádio Amigão, e em uma possível final, também traz a final aqui para o estádio Amigão. Por isso, também, o técnico William de Matia manda a campo que tem de melhor a sua disposição. Reperta a escalação que deu muito certo no clássico contra o Botafogo, e agora manda a campo também para esse clássico, o 13 que não vence o Campinense, aí há cinco jogos. Foram quatro empates em 0x0, e uma vitória do Campinense. Então, está aí mais um tabu para o técnico William de Matia quebrar nessa tarde, Caco. É isso, então vamos saber do outro lado, o lado raposeiro, como é que está nesta tarde, as informações da raposa. Quem vai trazer hoje à tarde é Isabel Rodrigues. Vamos voltar, então, ao Amigão, em Campina Grande. Isabel, boa tarde, boa transmissão para você. Oi, Caco. Boa tarde para você. Boa tarde, Filipe Costa. Todo mundo que está ligado aqui na tela da TV, esse Cabo Branco, o Paraíba. Pois é, se o 13 já está classificado, o caminho para o Campinense chegar nessa classificação é um pouco mais difícil. Precisa vencer o clássico de hoje, e ainda contar aí com o tropeço do Souza ou do Serra Branca, né, que são os dois times que estão aí à frente do Campinense. Então, tem que fazer a sua parte. O que a gente escutou aqui dos jogadores é que precisa fazer, que eles vão buscar fazer a sua parte aqui nesse clássico dos Maiorais de hoje. O Francisco Biar tem mudanças para essa partida de hoje. Ele não pode contar com o Matheus Reis, o zagueiro, que está suspenso, e também não vai contar com o Ray Anderson, um volante que se machucou, uma lesão no tornozelo e está fora. Ele colocou no lugar deles o Breno, que é um lateral, então trocou aí o zagueiro por um lateral e colocou no lugar do volante um atacante. Então, a gente vai ver aí o que é que o Francisco Biar vai tentar aprontar para cima do 13 com todas essas mudanças para a partida de hoje. Volto contigo, Caco. Obrigado, então, Isabel Rodrigues. Obrigado mais uma vez, Mário Aguiar, nossos repórteres, hoje à tarde, no Estádio Amigão, trazendo de um lado as notícias do 13, as notícias do Campinense direto na nossa transmissão. E hoje, eu chamo o Felipe independente da situação. O 13 é o líder, fez uma melhor campanha até aqui, conseguiu os pontos necessários para estar nessa liderança do Campeonato Paraibano, Felipe. O Campinense, no início, derrapou demais, depois pegou no tranco, no meio da fase de classificação, conseguiu vitórias importantes, mas aquele joguinho de estreia entre Pombal e Campinense lá em Souza, os três pontos estão fazendo falta agora. Eu acho que são dois jogos-chave para o Campinense nessa caminhada. A estreia contra o Pombal, você tem razão, e o jogo contra o CSP. O Campinense tinha três jogos em casa em que se vencesse, chegava nessa última rodada apenas dependendo dos seus esforços. CSP, Nacional e Atlético. Perdeu para o Tigre, conseguiu vencer o Nassa e o Trovão, e aí chega hoje dependendo de outros resultados e até de um milagre de golear o 13. Os últimos jogos, o Mário citou bem, quatro placares empatados em 0x0, sinal de que, ultimamente, os maiorais não estão muito goleadores. Mas é clássico dos maiorais, não é isso? Não dá para apontar, mesmo na situação que os dois chegam nesse momento, não dá para apontar vencedor ou favorito para essa partida. Eu até acho que o 13, pelo momento, pela equipe que tem e pela conjuntura a qual o Campinense vem passando, o 13 é favorito, pelo menos na minha análise. Mas em clássico, aí você frisou bem, como todo mundo sabe, em clássico, tudo pode acontecer, principalmente se tratando do clássico dos maiorais. Vamos fazer o seguinte, vamos para o campo, vai começar, então, o protocolo inicial de partida, a execução do hino nacional brasileiro, neste momento, lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Amém. 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 E o brasileiro então executado, vamos ouvir então o hino da Paraíba. A CIDADE NO BRASIL 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 O CLASSICO Entre 13 e Campinense E até sobre isso, Caco É importante a gente destacar A importância desse jogo pro Campinense Não só no que diz respeito A classificação desse ano Mas o Campinense ficar na quinta colocação Pode ser importante também Em caso de Souza em 13 Que são os representantes paraibandos Na Série D esse ano Subirem, né? Aí a vaga seria herdada Pelo Campinense Pra Série D 2025 Exatamente, né? Porque 13 e Souza Vão disputar Ao Campeonato Brasileiro da Série D No segundo semestre E aí, segundo semestre não A partir do mês de abril Já tem rodada, então Da Série D do Campeonato Brasileiro Mário Aguiar chamou, né? Isso, Mário? Exatamente, Caco Esse minuto de silêncio Antes do clássico Foi em memória do Marcos Aurelio, né? Narrador muito conhecido paraibano Acabou falecendo hoje E um dos maiores narradores da Paraíba Inclusive, criador do Botalto, né? Do clássico tão famoso em João Pessoa Falta já cobrada A bola vai para dentro da área O jogador do 13 caiu ali O Afro Rocha ficou só observando Segue no campo de ataque o time do Campinense Ali com Alisson Daniel Trazou um pouco atrás, Allan Pedro pegou Faz abertura Ajeita por aqui o Ângelo Vira o jogo do lado esquerdo Tenta jogar lá na frente Michael Rangel Consegue Ele e o Van Acaba conseguindo ali Lateral, né? Lateral para o Campinense Isso no campo de ataque Na briga do Michael Rangel com o Van Camisa 2 Campinense trabalhando mais nesse campo de ataque Nesse início de jogo Dentro da área Lá vem a Raposa Consegue se livrar e afastar ali a defesa do 13 O chute de longe Só acompanhou ali o Igor Rayan Foi falta Falta então Na jogada A tentativa do chute De afastar ali, né? Para longe Da defesa do 13 Igor Rayan já cobrou A bola viaja Igor toca de cabeça Xande está vindo aqui pelo lado esquerdo Junto com ele o Eduardo Tocou de lado Tocou ali No Ramon Baiano Tentou rifar a bola lá para frente Melhor para a defesa do 13 Já chegou ali No Rafael Castro Allan Pedro na disputa da bola Ele com o Rodrigo Troca de passos O time do Campinense Agora passa errado Do Alisson Daniel Mas acabou dando certo Lá vem o Campinense Dentro da área Afasta do jeito que dá ali o Rafael Castro O Campinense precisa do resultado Precisa fazer os gols E ainda ficar de olho lá no que acontece no Marizão e Souza Com Souza e Pombal Tem aquele olho também Com São Paulo Cristal e Serra Branca Mas o principal ali Para o Campinense Conseguir a vitória E secar O time do Souza Lá vem o Xande Aqui pela esquerda Recebe a marcação O Igor Trapassou ele ali Olha o chute Acabou batendo ali No Bruno A bola saiu pela lateral A lateral que pertence ao Galo Chega 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 Passamos os 5 minutos Cortou para o meio Esse aí é o Clayton Enquanto vai aparecendo aí na tela De Matins Deixar o Lucas Mineiro no banco O Roberto também Os jogadores que vinham atuando no time titular Desde a primeira rodada do Campeonato Paraibano Lá vem o Campinense Tem descanteio A bola vai viajar para dentro da área do Igor Rayan Perna direita na bola Ela vem aqui no meio No segundo pau No meio No meio do gol Ali saiu Firme o Igor Rayan para ficar com ela Mas subiu livre Livre Atacante do Campinense Já já a gente confere Igor Toca no Gui Campana Acalma o jogo William de Matins No cantinho do vídeo ali Falando para acalmar um pouquinho O passe Enquanto você vai conferir Os reservas Do Campinense À disposição Do técnico Francisco de A A última atenção aí Para o número 24 né O Everton E também o Alisson Que vieram da base Subiram da base agora E o Viana Saiu com bola e tudo E aí Felipe Essa opção do William de Matia De ter Roberto e Lucas Mineiro Jogadores que vinham no time titular É... E agora Começam no banco É o de Matia Apostando naquela velha máxima Do futebol De que em time que está ganhando Não se mexe Essa escalação aí Fez o 13 Vai Caco Lá vem o 13 A bola saiu errada Cabeçada Gui Campana Direto nas mãos do Rodrigues Camisa fraco ali Camisa 10 Hoje Vestindo a camisa 10 O Gui Campana Só complementando Foi com essa escalação Que o 13 fez uma De suas melhores apresentações Na temporada né A vitória contra o Botafogo Por 2 a 0 Na última quarta-feira Um jogo Em que o 13 teve muita intensidade Muito volume Foi superior E pouco correu risco Durante o jogo Então ele repete a escalação É... Apostando como eu disse Nessa máxima né O antiga máxima do futebol Que em time que está ganhando não se mexe Tentativa de lançamento aqui pro Clayton O Igor tá na marcação Empurrou ali o camisa 28 do Campinense Já tá marcada a falta então Pra Raposa Falta marcada pelo árbitro Afro Rocha Consegue o Campinense uma falta No canto Direito Aqui pertinho da área Veja a repetição do lance A marcação do Igor Tá chegando o Alan Pedro ali Pra fazer a cobrança Junto com ele também o Ângelo E a preocupação do Igor Rayan ali com O posicionamento da sua defesa Orientando a barreira também Enquanto aqui no primeiro plano Tem o Clayton arrumando o meião Talvez com uma jogada ensaiada Mas tá fora da área Área ele Alan Pedro e Ângelo Vamos ver quem vem pra essa falta Preocupação do Igor Rayan e da defesa do 13 Quase 10 minutos no primeiro tempo no amigão Ângelo Perna esquerda na bola Direto pra fora É só Tiro de meta O GE agora é todo nosso Os principais destaques Do esporte local Nacional e Internacional Com Danilo Alves De segunda a sexta Cinco para o meio-dia Danilo Alves De segunda a sexta Mas no sábado Hoje por exemplo foi Juliano Bandeira Tá? Então a gente confere Um GE todinho nosso Desde segunda-feira Tivemos a estreia Do Globo Esporte Na íntegra Aqui pra você Da Paraíba Faz o sinal ali O Igor Rayan Vai mandar essa bola lá pra frente Tentando chegar ali na segunda bola Acaba conseguindo um lateral No campo de ataque No time do Galo Esse aí Esse aí o Eduardo Como eu disse O zagueiro artilheiro né Agora fez três gols e parou Não foi né Felipe? É A fábrica de gols Depois de jogadas de bola parada né Do Eduardo Deu uma pausa né cara Exatamente Bom Correu, correu Mas a gente já viu A bandeira sendo levantada ali Impedimento Do ataque Do Campinense Agora chama a atenção Caco Nesse início de clássico A postura das duas equipes né Por exemplo Na última quarta-feira o 13 Teve mais a bola E propôs mais Foi pra cima do Botafogo hoje Pelo menos nesses dez primeiros minutos Se comporta mais reativamente né Pois é, enquanto a gente tava vendo a repetição do lance Já teve bola ali do 13 No ataque Igor Rayan tá pedindo É o Igor melhor dizendo A bola chegou no Luiz Fernando Igor Já tem bola no cantinho do vídeo pra você Tem bola rolando nessa E gol né Nessa Última rodada do Campeonato Paraibano de 2024 O Souza de pênalti com o Diego Ceará Faz um a zero Em cima do Pombal Péssima notícia pro torcedor da Raposa Xande Dentro da área Encarou Eduardo Tentativa de passe lá na frente Maicon Rangel vai correr Dois na marcação Entrou na área Tentou o chute Foi travado em cima da hora pelo Luiz Fernando Uma bronca imensa No Igor Rayan Veja a repetição do lance Na tentativa de cruzamento ali do Will Viana Sai o Rodrigues Esse foi o lance anterior né Enquanto a gente tava vendo A marcação de impedimento em cima do Michael Rangel Xande De longe tentativa do Will Viana A bola vai ficar de graça ali pro Rodrigues Vai dando tudo errado pro Campinense nesse momento Ô Felipe É, agora o Campinense Ou torce pra virada do Pombal Ou vai ter que torcer pro São Paulo Cristal Que situação né cara Que situação E com detalhe né Se não vier a virada do Pombal O Campinense tem que fazer Pelo menos cinco gols E torcer pro 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 São Paulo Cristal vencer o Serra Branca Aqui em João Pessoa Toca a bola ali com o Bruno No meio campo O time do Campinense Jogou no Alan Pedro Marcado por dois Teve falta em cima dele Falta marcada O Viana ficou na reclamação Com o árbitro Afro Rocha Aí tá o Alan Pedro Prontinho pra fazer a cobrança Bruno Recebeu no meio Olhou Tocou no Alan Pedro Marcado ali Cercado ali por 13 anos Teve que ir atrasar ali pro Eduardo De volta pra ele Clayton tá do lado Vai fazer outra passagem Prefere voltar Volta no Eduardo E aí vai trocar passes ali Com o Ramon Baiano Chegou lá do outro lado Olha o Michael Rangel É ele e o Van Encarou Passou por três Conseguiu o passe no meio A bola tá sobrando Vai ficando e vai saindo E é só tiro de meta Não teve escanteio Teve desvio no meio ali O Igor Rayan Acabou não indo na bola Achando que O árbitro ia dar apenas tiro de meta Mas houve um desvio no meio O Campinense fazendo a triangulação E chegando cara a cara no voo Com o Igor Rayan ali Quando vamos chegando Passando dos 14 minutos Chegando a 15 minutos 0 a 0 no placar do Amigão Alan Pedro Tem um empurro empurro no meio da área O Rocha foi ali pra dizer que tá de olho Lá vê o Alan Pedro Já tá autorizado A bola viaja no segundo pau A cabeçada Eduardo Jogou pro meio A bola tá viva por ali E o Viana chegou Acabou batendo no braço de alguém ali Já tava parado o lance Já tava parado o lance E a gente vai rever daqui a pouquinho Ficou a reclamação da torcida raposeira Mas o lance já tava parado Com a bola batendo a mão De alguém ali Veja bem Repetição do lance pra você ali Luiz Eduardo fazendo a carga O Ilviana a bola bateu ali No braço do Michael Rangel Não é isso? E aí Chutaram pro gol Mas não valia mais nada Não, bateu no braço na verdade do Rodrigo Passe errado Alan Pedro se aproveita Rodrigo tá do lado Vai chegando o Campinense Olha o chute Bateu em cima do Camisa 4 do 3 Mas já tá parado o lance ali Você vê a bandeira levantada do Luiz Felipe Enquanto você participa com a gente Através da hashtag Paraibano na Globo A repetição do lance aí tá pra você Tá rolando então o Campeonato Paraibano Interage aí com a gente Na hashtag tá ArrobaTVCaboBranco ArrobaTVParaíba Você viu a repetição do lance aí? Não tava viu cara Não tava Em posição irregular Segundo o Felipe Costa Enquanto tava lendo aqui a A mensagem O lance já tava Sendo reprisado aí pra você O replay do lance pra você Bola roubada Gui Campana Esse é o Igor Pega Acabou fazendo uma tabelinha ali com o próprio Eduardo A bola vem pelo lado esquerdo aqui Jogou pra dentro da área Gui Campana O chute Rodrigues faz a defesa Um grande chute colocado Rodrigues foi lá fez a defesa Evitando aquilo que poderia ser o primeiro gol do jogo Gol do Galo Perna direita na bola Rodrigues tava bem posicionado Veja a repetição do lance por trás Que bem no meio do gol ali Não conseguiu tirar tanto do camisa 1 Do Campinense A bola acabou saindo pela linha de fundo A escanteio e o Edmundo já tá lá pra fazer a cobrança Preocupação do Rodrigues e da defesa ali Do Campinense O Edmundo vai aproximar alguém pra ele ali? Não Acaba jogando na área mesmo Perna direita na bola Ela viaja no centro Saiu de cabeça ali o Clayton Alan Pedro recebeu os A bola sobra ali Teve falta já em cima dele Falta do Gui Campana Em cima do Alan Pedro Ramal Moreno faz o toque Troca passas do time da Raposa aí No seu campo de defesa Alan Pedro Rodrigo tá do lado ali Aliás o Bruno né Tocou mais atrás pro Eduardo Clayton Teve que voltar Eduardo Faz o toque na frente Toque errado Vem aí o 13 mais uma vez pelo meio Edmundo Faz o drible O chute A bola tem desvio Vai pela linha de fundo É escanteio Passe errado ali Ia complicando a defesa Da Raposa Edmundo ia se aproveitando Tem mais um escanteio O 13 Quando já passamos os 18 minutos Desse primeiro tempo No Amigão Edmundo mais uma vez ali Pra fazer a cobrança Preocupação do goleiro Rodrigues Acho que o Rodrigues tá com o olho esquerdo ali Um pouco inchado né Depois a gente vai procurar saber O que aconteceu com o camisa 1 da Raposa Edmundo Faz a cobrança Clayton foi ali pra ajudar Tirou de cabeça Que campana Edmundo O Alain Pedro Deu uma rasteira No Edmundo ali A falta tá marcada Francisco Guia tava por ali Dizendo que não Caco Oi Isabel O Rodrigues Ele cortou o supercílio Em um dos treinos dessa semana Mesmo que o Campinas não ganhe Ele pelo menos tem 3 pontos Viu? Tá com 3 pontos no supercílio Muito bem né Trocadilho ali Conseguiu ganhar os 3 pontos né Isabel O Rodrigues E aí foi pro jogo assim mesmo Tem falta então o 13 Edmundo na bola Perna direita A bola vem por baixo Acabou sendo tirada ali O Alisson do Ninho Ficou com ela Tentativa de contra-ataque O Igor vai chegando aqui E o Mandão pra fora É lateral pro Campinense Veja aí o Willian de Matias dando as orientações Ao time do 13 Vai chegando o Eduardo ali pra fazer a cobrança do lateral Chegamos aos 20 minutos desse primeiro tempo Segue no placar 13-0 Campinense 0 O Eduardo vai jogar lá no meio ou vai jogar pra trás? Pra trás né Jogou no Ramon Baiano Troca passes então O time do Campinense vai sendo marcado ali o Michael Rangel Chegou ali o Alisson Daniel Veio buscar Olha o chute De longe Igor Ryan ficou com ela E com as mãos ele já sai rápido É velocidade no Clássico dos Maiorais Tentando o Xande A bola foi rápida demais Acabou não dando Pro camisa 11 do 13 Bruno Toca no Alan Pedro O Ângelo tá lá do outro lado esperando Ele prefere tocar mais atrás Alan Pedro A bola vem no Eduardo Tentativa de lançamento aqui do camisa 3 Saiu ali a defesa Deu 13 do jeito que deu Acabou dando certo Chegou no que campana O Edmundo tá perto dele O Igor vai passando Ele toca no Igor O Xande tá mais na frente Marcação do Clayton em cima dele Pediu a falta E é só o lateral Esse aí é o Eduardo né O zagueiro do Campinense Vai chamando ali o jogador Vai chamando o parceiro ali O companheiro Pra poder fazer A cobrança do lateral Jogou lá na frente Acabou dando certo Com habilidade ali O Alisson Daniel saiu da marcação de 3 E conseguiu fazer a abertura Lá vem o Campinense Com o Michael Rangel Pelo lado esquerdo Cortou pro meio O chute bateu na defesa Tá sobrando aqui no Clayton Prefere jogar mais atrás com o Eduardo A bola vai pro meio ali no Alan Pedro Chega a marcação pra cima dele E aí de longe Ele toca No Ramon Baiano E aí chama atenção Caco Ah O 13 de hoje com o bloco médio Menos adiantado né Diferente como eu disse Do clássico tradição contra o Botafogo Parece que de propósito Pra fazer o Campinense Vir pra cima E sair nessa ação reativa aí Muito bem Já já Isabel Rodrigues informa Pode ser agora Isabel Não vem Como vocês falavam anteriormente Que fazia tempo que o Eduardo Não marcava né Que faz tempo O último gol dele Foi na quarta rodada Contra o Pombal Ele marcou Perdão Contra É... A equipe do Serra Branca Ele marcou contra o Serra Contra o Pombal e contra o São Paulo Então já faz um tempinho Realmente Não vem o 13 pela esquerda aqui com o Xande O Eduardo é que tá na... Na... Na cola dele Na marcação Jogou no meio Passou ali o de Campana Pra receber Acabou tendo corte no meio Mesmo assim deu certo O Xande chegou A bola pro... Meio do gol Chegou ali travando tudo O grudo A bola sobrou no Rodrigues Velocidade no Clássico Velocidade no Clássico Já passamos aqui dos 23 Bruno... Jogou a bola pra fora pra ter atendimento né TV Cabo Branco, TV Paraíba O futebol da nossa terra Tá aqui Priscilas Hall Todas as sextas Sábados e domingos Sua segunda casa E primeira jogada É aqui Põe nosso dia a dia Nas redes sociais Arroba Priscilas Hall Bom, tem atendimento ali Pro camisa 10 do Campinense O Alan Pedro Enquanto isso o pessoal Já aproveita pra vir Pra hidratação pelo jeito né Já já tá chegando o tempo Veja aí Apareceram O tempo e o placar pra você 24 Normalmente o árbitro dá ali Os 25 minutos Aproveita pra hidratação O pessoal tá se adiantando ali né Felipe 0x0 Segue O placar no Amigão E aí O Campinense vai ficando Sem chance de classificação né Vai ter parada A gente tá vendo aí a classificação atualizada O 13 então com 19 pontos Botafogo com 18 Souza 16 Serra Branca com 15 O Campinense vai ficando com 12 Na quinta colocação CSP Nacional de Patos e Pombal com 9 São Paulo Cristal com 5 E menos 4 Pro Atlético de Cajuazeiras 13 Serra Branca Botafogo e Souza Seriam as semifinais Caso a classificação Termine dessa forma Botafogo e 13 decidiram em casa É isso Ficaria 13 Serra Branca Botafogo e Souza né Dois jogos no Amigão No caso de 13 Serra Branca Botafogo iniciando a decisão em Souza E com o último jogo no Almíde Passamos dos 25 minutos 13 e 0 Campinense 0 Eduardo Recebeu a pressão ali do Gui Campana Preferiu soltar lá na frente Pra ver o que acontece Clayton vai ficar com a sobra Toca no Michael Rangel O chute tentou a virada Acabou dando certo dentro da área Igor Rayan Ainda tá viva Lá vem o chute A bola direta ali pela linha lateral Lateral que todo torto né O Rodrigo foi que apareceu por ali na frente do Igor Rayan Depois de um vôlei do Michael Rangel Mais um lance de perigo Pra Raposa Pra Raposa nesse clássico dos maiorais Esse aí é o Igor Colocando a bola em jogo Alan Pedro saiu de cabeça Acabou dando certo Na segunda bola pro Galo Ih rapaz Acabou dando vantagem ali Mas eu acho que teve falta em cima Do Gui Campana A Flor Rocha já mandou ali seguir Ele deu a vantagem no lance na verdade Gui Campana Toca de lado Tocou no Juninho Faz abertura ali A bola chega no Luiz Fernando Voga na esquerda com o Igor Pressão do Clayton Ele prefere voltar Volta ali no Rafael Castro Luiz Fernando Tem o Vum Do lado direito Ele toca no meio Do Gui Campana Faz abertura Feio de mundo Chegou no Uriana E aí falta em cima dele Ele é rápido É ligeiro É liso Conseguiu ali Fazer o drible Recebeu a falta É falta no campo de ataque pro Galo Aos 27 minutos Nesse primeiro tempo Segue no placar do Amigão 3 e 0 Campinense também 0 Preocupação agora do goleiro Rodrigues Dois homens na barreira Os grandalhões do Galo Vão lá pra dentro da área Pra ver o que acontece Edmundo tá na bola Sempre ele nas cobranças de bola parada Perna direita A bola viaja Aqui no segundo pau Rodríguez Fica com ela Não deixa passar Já tava ali O Gui Campana E o Luiz Fernando também né Você viu aí na imagem Babando atrás ali do Rodrigues Keenendo Pega essa sobra Troca passes agora O time do Campinense Coloca no chão Alisson Daniel Lá vem o Campinense Chute de longe Viva rebatida Vai sobrando aqui no Clayton Jogou a bola pra dentro da área Vai ficar nas mãos do Igor Rainha Notícia que acaba de chegar Romarinho acaba de perder um pênalti no jogo Entre Nacional de Patos e CSP Viu o que tá acontecendo lá no estádio José Cavalcante Abertura de bola aqui com o Clayton Chega a marcação Ele prefere voltar ali no Ramon Baiano Eduardo Tentativa de passe na frente O perde ganho acabou dando certo Mas na hora do passe Muito esticado acaba ficando de graça pro Rodrigues E tem gol na rodada hein É do Trovão Azul O Atlético de Cajazeiras faz 1 a 0 no Botafogo com Biel E aí tem falta É meu amigo É a fase do Botafogo hein Perdeu no meio de semana O clássico Foi jogar no Sertão Esse gol tá dando esperanças pro torcedor Do Atlético de Cajazeiras E aí tem cartão amarelo né Pro Rodrigo Camisa 8 da Raposa Falta dele ali Veja aí mais uma vez Chegou de sola Em cima do Rafael Castro Foi auxiliado ali o Afro Rocha pelo Luiz Felipe E veja aí a confirmação do cartão amarelo O primeiro do jogo pra Rodrigo Camisa 8 do Campinense Quarto jogo do Do Moacir Júnior comandando o Botafogo E quarto Jogo sem vitória pelo menos até agora né cara Gui Campana Tentou fazer o toque Acabou tendo desvio Alan Pedro foi quem jogou pra fora Então é lateral para o Galo Preocupação do técnico Francisco de A Xande Tocou com o Gui Campana Igor Troca passe do jeito que quer Só que na hora do passe ali do Gui Campana De calcanhar Ficou melhor pro Eduardo Ramon Baiano tirou de cabeça A sobra é do Galo Que agora vai trabalhar a bola Tentativa de lançamento A bola esticada demais Vai saindo em lateral O lateral pertence Ao Campinense Sandra vai despertar o ciúme de Mariana Por José Inocencio Hoje em Renascer Bom a persistir esse resultado lá No perpetão do Atlético em vitória em cima do Botafogo Botafogo 13 Vai ficando com A primeira colocação Nessa primeira fase né Isso independente de qualquer resultado Aí no clássico O empate está levando o Galo aos 19 pontos E o Botafogo vai ficando com os seus 17 Lá vem o 13 já no campo de ataque O que está vendo ali quem é o Thiago né Dia de clássico Campina Grande a corda diferente Vamos Galo É o Thiago que está participando com a gente Você pode participar hein gente Através da hashtag Paraibano na Globo Gui Campana recebe Marcado por 2 Tentou o passe ali no Edmundo Acabou dando certo De novo com ele O Ilviana Chegou ali deu passe direto Edmundo De novo ele Tocou para o meio Lá veio o 13 GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do 13 Toma que o filho é teu meu garoto Diaguinho, camisa 9 Recebeu livre no meio para tocar no canto do goleiro Rodrigues E a festa da torcida do Galo, amigão Sem marcação, livre, livre E aí é do jeito que ele quer Tocou de pé na esquerda, um chute forte Pega essa pitoba, goleirão A bola foi morrer do fundo do gol do goleiro Rodrigues E agora o Galo tem um no placar Buliro no placar, Felipe Costa Na qualidade técnica do Thiaguinho Em grande fase, desde que estreou no 13 Ganhando a posição, fazendo ali com o Xande As extremas do campo Mas o jogador que sempre aparece nas ações ofensivas do Galo Que bate bem de perna esquerda Fazendo o gol do clássico, exatamente um ano Dois anos depois, o clássico do Mallorca não tinha gol Há dois anos, o último foi no dia 16 de março de 2022 Do Campinense E aí o Thiaguinho mexendo no placar E o Campinense vai ter que ser mais intenso agora Para tentar virar o jogo E vai tentar agora, ela vem pelo lado esquerdo com o Ângelo Faz o levantamento dentro da área A tentativa era do Clayton, mas o chute foi forte demais Acaba saindo pela lateral Igor deixou sair E a costa de bola é do Galo 34 minutos O placar já está 13 e 1 Campinense 0 E aí está o William de Matia Técnico campeão paraibano 2023 Na luta e na busca do bicampeonato É, por enquanto está dando 13 e Serra Branca na semifinal Botafogo e Souza na outra semifinal Clayton Tentou jogar no meio de um, apareceu ali o Ilviana Olha só onde o Ilviana já está Ele estava no campo de ataque do lado direito Já está aqui no campo de defesa na esquerda Ou seja O 13 já está todo no campo de defesa Ângelo recebe Tentou fazer o passe lá na frente com o Michael Rangel Melhor para o Van Fala mais devagar Não estou falando de Van É, melhor para o Van Melhor para o Van Lá vem o Galo De novo Ilviana Recebe Tem o Thiaguinho passando ali Pediu a bola Ficou reclamando Camisa 9 Autor do gol Alisson Daniel Entrou de driblar ali Acabou perdendo a bola De campeona Partiu Alisson De lá pelo lado direito Ficou pedindo Segurou tanta bola Que recebeu a falta Camisa 10 Do Galo Caco Fala Mário O Thiaguinho Que hoje está jogando Como esse homem mais centralizado Inclusive vestido na camisa 9 Desde que o técnico William de Matia Perdeu os homens de referência O Vitão E o de Maria Ele tem improvisado Jogadores nessa posição O Lucas Mineiro Recebeu algumas oportunidades Não foi tão bem E o Thiaguinho Encaixou muito bem Não é a dele Mas está fazendo Como o William de Matia Tem que se sacrificar um pouquinho Nas suas características E é um jogador Que já caiu no gosto Do torcedor Alvinegro É, mas um sacrifício desse Né, Mário Vamos combinar Um sacrifício desse Todo jogador quer É um sacrifício Para fazer gol Para ficar com a camisa 9 E ser o homem de referência No ataque do Galo Então Desse jeito Todo 9 quer Ainda mais recebendo Bola aí do Edmundo Do Gui Campana Olha o Thiaguinho De novo ali Na pressão Em cima Do Ramon Baiano Teve que dar um chutão Para frente Isabel Informa Vocês falavam aí Da formação Como está ficando As semifinais É praticamente a mesma Do ano passado Viu Só trocando São Paulo Cristal Pelo Serra Branca Então aí O São Paulo Cristal De semifinalista Do ano passado A rebaixada Esse ano É isso Então Só para você Ficar atento Terminando do jeito Que está Nas cinco partidas Né Teremos 13 E Serra Branca Numa semifinal Botafogo E Souza Na outra Com 13 Botafogo Jogando As partidas De volta Das semifinais Em casa Ou seja Três no Amigão E o Botafogo No Almeidão E que reabilitação Espetacular Do Galo Diaguinho Recebe Toca de lado O Ioviana Vai encarar A marcação do Eduardo Vai para cima Já invadiu a área Chute com a perna esquerda A bola saiu ali Não Queriam desvio Mas é só tiro de meta Então Só para concluir O raciocínio Que reabilitação do Galo Porque perdeu As duas primeiras rodadas Para Serra Branca E para o Nacional de Patos E está conquistando agora A sua sétima vitória Seguida Então uma reabilitação Muito grande Também do 13 No campeonato Muito bem Lá vem o Diaguinho Recebeu Olha o chute Gol Gol Do 13 De novo ele Toma que o filho é teu Meu garoto Diaguinho Camisa 9 Aproveitando a poupeira Na saída de bola Do Campinense Ainda contou com a sorte Com o desvio Para enganar O goleiro Rodrigues Veja aí O Alan Pedro Tentou sair O Ioviana Acabou pressionando E aí tocou De pé da esquerda Ela foi morrendo Devagarinho Bateu ali no Ramon Baiano Antes de entrar E ela foi morrendo Devagarinho No fundo Do gol do Rodrigues Diaguinho De novo ele A comemoração dele Do Edmundo Tá aí Segundo gol Do Camisa 9 do 13 E a festa Da torcida Do Galo Nas arquibancadas Do Amigão Vai Chegando aí A 2 a 0 E marcando Presença Nessa primeira colocação O time do Galo Tentativa ali de bola Afasta a defesa Do jeito que deu Agora 2 a 0 Bolino no placar De novo o Felipe Costa Quando a gente Acabava de falar Da espetacular reação Do 13 no campeonato Depois de duas derrotas Conquistando agora A sétima vitória consecutiva E Ratificando né A sua classificação Para as semifinais Com a liderança Indiscutível Do campeonato paraibano Até aqui Você viu ali A tentativa de ataque Do time do Campinense A bola acabou saindo Pênalti E aí pênalti Tem pênalti A bola bateu na mão ali Vamos tentar ali Pênalti para o Campinense Enquanto o Felipe falava aqui A gente via Uma tentativa de ataque A gente vai rever o lance Daqui a pouquinho O Afro Rocha Está conversando Com o Igor Rayan O pessoal do 13 Queria escanteio Mas na verdade Já marcou a penalidade Veja a repetição do lance A cabeçada do Clayton Bateu na mão direita Ali do Igor E o Igor está ali Com os braços abertos Veja a repetição do lance Por trás E nitidamente A bola bate ali No braço direito Do camisa 6 do 13 Felipe E aí pelo Até pela leitura labial Que a gente conseguiu fazer Aqui do Do árbitro Do árbitro Afro Rocha Ele justifica a sua marcação Considerando que na sua avaliação O movimento Do jogador 13 ano Foi o movimento não natural Aí quando a bola pega na mão Nesses casos O árbitro marca pênalti Foi o que fez o Afro Rocha De repente Se fosse um lance no chão E o jogador do 13 Estivesse se apoiando Com a mão E a bola pegasse no braço Aí é um movimento natural O árbitro não marcaria Pelo menos É o que deu pra entender Da explicação do Afro Rocha Ali aos jogadores No gesto No gestual E também na leitura labial Vamos ver quem vem pra cobrança Na minha identificação Parece o Ângelo Camisa 15 Responsabilidade ali Lá vem o Campinense Com o Ângelo Camisa 15 Vai autorizar o Afro Rocha Já autorizou Vai partir pra bola Responsabilidade do Ângelo Vai mudando ali Pra perna esquerda O chute Pra fora Isolou O Camisa 15 Ângelo Quando a fase É ruim Meu amigo Nada dá certo Filipe Costa É impressionante A fase do Campinense Realmente É muito ruim Nada dá certo Os resultados que precisa Não acontecem Dentro de campo A bola bate no zagueiro E entra Pênalti O jogador não consegue fazer Realmente a fase rubro-negra Daquelas que o torcedor Quer que passe logo Mas infelizmente O time deve estar entrando de férias hoje Só em 2025 Tem empate lá No Marizão Em Souza Não é isso? Gol do Serra Branca Perdão Gol do Serra Branca E o Stone Faz 1x0 Pro Serra Branca Ih rapaz O negócio tá complicando ainda mais Para o Campinense Perdendo por 2x0 O Serra Branca Já vai somando mais pontos Já já a gente coloca a classificação De novo aí pra você Então o Stone O Stone Fez 1x0 Pro Serra Branca Em João Pessoa 42 minutos Primeiro tempo 13x2x0 Tem falta aqui no campo de ataque O Stone jogou no Souza Ano passado Isso Esse campeão para a Banda com o Souza Jogou no Souza E foi para o Serra Branca Acabei fazendo confusão aqui Edmundo Perna direita Dentro da área Cabeçada Tem falta no meio da jogada ali Já marcada pelo Afro Rocha Mas aí chegando de novo o 13 Muito bem O Souza Tibiri Chegou a empatar o jogo lá No Perpetão em Cajazeiras Do Botafogo Né? Mas o jogo O gol foi anulado Por impedimento Você vai acompanhando O clássico dos maiorais E a gente vai dando aqui A situação Nas outras quatro partidas Do Campeonato Paraibano Tá valendo muita coisa Tem rebaixamento aí Tentando aí Ainda o Atlético De Cajazeiras Né? Vencendo o Botafogo Inclusive Com essa vitória parcial A permanecer desse jeito Se o Atlético consegue Reverter a decisão do TJDF Ou seja, recuperar os 13 pontos perdidos O Atlético Esse aí é torcedor do Galo Isabel Rodrigues A gente viu o Angelo aí Errando essa cobrança de pênalti Ele estava cheio de confiança Porque na última partida Contra o Atlético de Cajazeiras Venceu por 1 a 0 Com o gol de pênalti Foi ele que marcou esse gol Então aí Foi muito cheio de confiança Para hoje E acabou Isolando essa bola 45 minutos Desse primeiro tempo Quem vai arrematar O Poder Coringa E quem vai para A mira do líder Né? Giovana As motivações Da casa mais vigiada Do país Hoje Big Brother Brasil Oi Isabel Mais 3 Vamos até 48 Já passamos os 45 Estamos chegando quase a 46 O árbitro Afro Rocha Deu mais 3 minutos Vamos até 48 Nesse primeiro tempo Com a vitória parcial Do 13 2 a 0 Para cima Do Campinense No Clássico dos Maiorais E pelo jeito Vai ser o único Da temporada 2024 Assim como foi Do ano passado 0 a 0 Do ano passado Também foi o único Clássico da temporada 2023 Troca passes Ali o time do Campinense No campo de defesa O Campinense Nesse momento Está louco Para que o primeiro tempo Termine Para ir para o intervalo Ver o que consegue arrumar O Francisco de A Alisson Daniel Ciscou ali na frente O Ioviana Tocou mais atrás Para o Eduardo A bola voltou nele E aí o passeio De novo E lá vem de novo O 13 Com Gui Campana Tiaguinho pediu Um chute Na trave O rebote Está com o Xande Ainda no ataque O time do 13 Já recupera ali Consegue afastar o susto Do time do Campinense Vai tentar agora Um contra-ataque Pelo lado esquerdo Com o Marcos Rangel Ele vai encarando Aí tem três na marcação Olha o chute Para o meio Clayton É só tiro de meta Quem estava descendo ali A gente está vendo A repetição do lance Quando o Gui Campana Mandou essa bola na trave Perna direita Veja o lance E aí quem partia Na verdade Era o Rodrigo Lá pelo lado esquerdo Do Campinense Do campo de ataque Bom Pelo jeito Vai bater esse tiro de meta E o Afro Rocha Vai terminar o primeiro tempo Já vamos chegando A 48 Placar de 2 a 0 Para o 13 Ainda não Ele quer os segundinhos Todos os segundos Do minuto 47 Aí vem o Igor Muito bem Agora sim Termina O árbitro Afro Rocha O primeiro tempo No amigão 13 e 2 Campinense 0 Vitória parcial Do Galo Que vai assim Confirmando a primeira Colocação Nesta primeira fase Do Campeonato Paraibano de 2024 Já já A gente vai passar Todos os jogos Para você Que estão acontecendo Todas as parciais Tudo que está rolando Classificação de momento Tudo que você Precisa saber No show Do nosso intervalo Aqui Nas TVs Cabo Branco E Paraíba O pessoal do 13 Foi ali se reunir Aquela força ali Tomando aquela água Enquanto a torcida Do Galo Nesse momento Aguarda Está fazendo Está feliz da vida A saída Da arbitragem Para o intervalo Já do outro lado Preocupação Dos torcedores Do Campeonense Mário Aguiar Estou aqui com o homem Do jogo Para o 13 O Tiaguinho Dois gols Tiaguinho Até na transmissão Eu falava Que você não é muito Dessa característica De ser um homem centralizado Está com a 9 Mas hoje está com inspiração Dois gols Marcar no clássico Sempre é especial Primeiramente Agradecer a Deus Pelo rigor A gente começou O jogo ali Um pouco Com alguns erros Na verdade Eles chegaram Um pouco mais Do que a gente No começo do jogo Mas graças a Deus A gente pôde ajustar ali No decorrer do jogo Graças a Deus A gente pôde fazer Os dois gols Sair com essa vitória No primeiro tempo Agora é voltar Para o vestiário Escutar o professor Tempo a falar Ajustar o meio da gente Que eles estão jogando Muito por dentro ali E chegar no segundo tempo Matar o jogo E sair com os três pontos Que é o mais importante Já tinha jogado com a 9 Centralizado? Nunca joguei de 9 Primeira vez Joguei no Flamengo Inclusive no jogo Lá em João Pessoa Mas só que falso 9 Tipo aquele 9 Com liberdade De estar movimentando O professor também Me dá essa liberdade De ficar movimentando Do lado do outro Graças a Deus Eu pude fazer os dois gols E é isso aí Voltar para o intervalo Preparar o segundo tempo E sair com essa vitória Ok, obrigado Tiaguinho Tá aí, Caco O Tiaguinho Que é o artilheiro isolado Agora do Paraibano Com quatro gols Aí, o Tiaguinho Nunca jogou com a 9 Só jogou com a 9 No Flamengo Agora com o 13 também Vamos para o outro lado Saber da Isabel Rodrigues Quem é que tem de personagem Para ela conversar, Isabel? Estou aqui com o Rodrigues O goleiro do Campinense Está aí com o supercílio Posturado Ponteado Dando o seu melhor Em campo O time teve algumas oportunidades Não criou Desperdiçou o pênalti Como fazer aí Para quando voltar Para esse segundo tempo Que ainda tem todo o segundo tempo Pela frente Tentar reverter essa situação Independente da dificuldade A gente tem Sempre está ajudando Mas um jogo importante Como hoje A gente começou bem o jogo Aí a gente conversou ali E eles estão jogando Nosso erro Então acho que agora É no intervalo Conversar, organizar Porque nem a gente falou Tenho coragem para jogar A gente iniciou bem Manter a concentração Manter o foco Um pouquinho mais organizado ali Quando dá para fazer o primeiro gol Quem sabe buscar o empate Obrigado Rodrigues Muito bem Obrigado Isabel Rodrigues Obrigado Mário Aguiar Então nessas entrevistas De final de primeiro tempo 2 a 0 para o 13 Em cima do Campinense Intervalo de jogo Daqui a pouquinho A gente vai falar um bocado Viu Felipe A gente vai mostrar aqui Gols Claro também Desse primeiro tempo Nos outros jogos Trazendo Onde teve gol Trazendo aí gols para você Tá certo E resultados E como é que está A classificação de momento Do campeonato paraibano É daqui a pouquinho O show do intervalo Está recheado para você Não sai daí não Tá bom TV Cabo Branco TV Paraíba O futebol da nossa terra Tá aqui Muito bem Estamos de volta Intervalo de jogo De 13 e 2 Campinense 0 No Amigão O 13 vai confirmando A primeira colocação Nessa fase de classificação Do campeonato paraibano Mas vai confirmando Ainda mais Porque o Botafogo Não está fazendo o papel dele Está perdendo Para o Atlético de Cajazeiras Lá no Perpetão Vamos lá então Para o Sertão Paraibano Vamos com o Lunara Moreira Tem informações E tem gol então Do Atlético de Cajazeiras Que abriu o placar Nesse primeiro tempo Não é isso Lunara? Oi Caco É isso mesmo Viu o primeiro tempo Animado por aqui Atlético com a posse de bola Em maior parte do tempo Demorou um pouco Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Para abrir o placar Mas abriu Aos 30 minutos Do primeiro tempo Biel Camisa 9 Fez uma jogada espetacular E abriu o placar Para o Trovão Azul O Trovão Azul Criou outras oportunidades Mas ainda não estufou as redes Por enquanto é 1 a 0 O Botafogo Também Teve um gol aí Impedido O gol de Souza Tibiri Camisa 17 Mas foi anulado Por impedimento Então até agora 1 a 0 aqui Em Cajazeiras No Perpetão Todo Também teve um Houve um turnuto aqui Também com a torcida Do Atlético Do Botafogo Até porque Os ânimos aí Acirrados Todo mundo quer ver O Belo vencendo Depois da chegada Do Luassi Júnior Mas até agora Viu Caco É vitória Do Trovão Azul Aqui no Alto Sertão Paraibano Eu volto com você Obrigado Lunara Vitória importante Se a persistir Esse resultado Como a gente disse Durante o primeiro tempo É uma vitória importante Do Atlético Porque se conseguir Reverter a situação No Tapetão No TJDF E recuperar os 13 pontos Recupera também Sai da zona de rebaixamento E permanece Na primeira divisão Do ano que vem Ou seja O Atlético vai lutar Com muito afinco Por essa vitória E vai sobrar Para o Pombal Que está perdendo Para o Souza Lá no Marizão Exatamente Vamos fazer o seguinte Vamos com o Iaco Lopes Que está no Almeidão Em João Pessoa São Paulo Cristal e Serra Branca Estão jogando O Istone já fez gol Fez 1x0 Serra Branca está na frente Não é isso Iaco Oi Caco Boa tarde para você Boa tarde a todos Que estão acompanhando A transmissão Do clássico Dos Maiorais É isso Domínio aqui É total Do Serra Branca Tem mais a bola Chega mais Só que foram poucos Lances de perigo Nesse primeiro tempo O que teve muito Foi jogador caído no chão Principalmente Do São Paulo Cristal O grande lance De destaque Como você falou Foi o gol do Estone E foi um golaço Ele recebeu a bola Na esquerda Puxou para a perna direita E mandou uma bomba No ângulo do goleiro Germano do São Paulo Cristal Um golaço Por aqui 1x0 Serra Branca Que está se garantindo Na semifinal Do campeonato paraibano Caquito Volto contigo Valeu Iaco Obrigado então Tá? Obrigado então Pelas informações E o gol do Estone O Iaco até me corrigiu O Expedito Madruga Lá de Campina Grande Também É Estone Eu não quero melar muito A questão do jogo Do gol do Estone Mas teve um desvio ali não Teve um desviozinho Que tornou o gol mais bonito Tornou o gol mais bonito Vamos os resultados Vamos os resultados aí Dos outros jogos Por favor Se os que não abrem Eu sei que está com as informações O Souza está vencendo O Pombal por 1x0 O gol de Diego Ceará De pênalti 1x0 para o Souza Tá bom? No outro jogo Nós temos 0x0 Para a Nacional de Patos E CSP Esse jogo Que está acontecendo Lá no estádio José Cavalcante Teve pênalti perdido O Romarinho O Romarinho O Romarinho Perdeu o pênalti Então Careca acabou defendendo Então na verdade Foi a defesa do Careca Vamos dar crédito Para o Careca Careca então defendeu A cobrança de pênalti Do Romarinho 0x0 Segue lá No José Cavalcante Ninguém vai para lugar nenhum Segue do jeito que está Na tabela de classificação Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Classificação e muito mais Vamos para mais um intervalo Na sequência tem mais show De intervalo aqui para você TV Cabo Branco TV Paraíba O futebol da nossa terra Ataque Muito bem Estamos de volta com imagens Do estádio Amigão Em Campina Grande intervalo de jogo 13-2 Campinense 0 Agora a gente já viu Alguns gols Deste primeiro tempo Nos outros jogos Que estão acontecendo Vamos dar uma olhadinha Na classificação De momento Do Campeonato Paraibana Ela vai chegar aí Na tela para você O 13 como eu disse Vai confirmando A primeira colocação Nesta fase de classificação Com 21 pontos Em nove jogos O Botafogo está perdendo Chega a 17 E está ficando em segundo Por conta do saldo de gols Se o Serra Branca Começar a aplicar Uma goleada No São Paulo Cristal De repente o Botafogo Realmente seguindo Nessa derrota aí A parcial por enquanto Em cima do Atlético De Cajazeiras Podemos ter mudança Inclusive para a semifinal Então o Botafogo Segue com 17 Serra Branca também Com 17 Souza 16 Esses Os quatro que estão Se classificando Para as semifinais Hoje seria 13 E Souza Botafogo E Serra Branca As semifinais Com 13 E Botafogo Decidindo o segundo jogo Em casa Tá legal? Então é isso que está acontecendo CSP Ficando em quinto Olha só O CSP Naquela Sua Sua matemática No caso de 13 Ou Souza Conseguirem subir Para a série C Do ano que vem Numa classificação Em cima Do campeonato brasileiro Tem que ser os dois Os dois conseguirem A classificação Quem passa na verdade É o CSP Para a série D Do ano que vem Tá certo? Naquela Matemática O que a gente sempre faz 13 e Souza Tem que subir Exatamente O Felipe já me corrigiu Aqui inclusive Tá? 13 e Souza Tem que subir Para acontecer Exatamente isso O CSP Conseguiu uma vaga Para a série D Do ano que vem E aí Nacional de Patos Campinês Todos com 11 pontos O Pombal Ficando com 9 A gente está vendo O Atlético ali Menos 2 Para o Atlético É isso O Atlético Recuperando os 13 pontos Aí fica com 11 Se recuperar os 13 pontos Fica com 11 E também se iguala Ali a Campinês Nacional CSP Tá bom? É isso aí Vamos aos melhores momentos Vamos aos melhores momentos Então de 13 e 2 Campinês 0 No Amigão Ver como é que O 13 Chegou a essa vantagem Ao dos primeiros 45 minutos Vamos lá Com dois gols Do Tiaguinho E o Felipe Costa Claro Vai comentar Aqui pra gente Vamos lá Os melhores momentos Do Amigão Do Clássico Dos Maiorais O Campinês que chegou Mordendo primeiro Isso O Campinês conseguiu Ser mais consistente Nos primeiros 20 25 minutos Ter uma postura De atacar mais Mas o 13 Era quem era mais perigoso O primeiro chute a gol Do Galo Com o Gui Campan Na defesa do Rodrigues Vejo o espaço Que os jogadores do 13 Estão tendo A vaga do Campinês Realmente dando muito espaço Para os atacantes Ao Venezes O Campinês chegou Com o chute aí Do Rodrigues Que acabou virando passe Aliás Do Marco Rangel Para o Rodrigues Acabou virando passe Na volta O Alisson Daniel Tentou o cruzamento A bola foi para a lateral Aí outra chegada Do 13 O Tiaguinho Tendo total liberdade Na meia lua E chutando No canto esquerdo Do goleiro Rodrigues Bonito gol Do Camisa 9 Do Galo Da Borborema E olha o espaço Um raio ali De pelo menos 6, 7 metros Em que o Tiaguinho Teve toda liberdade Para dominar Olhar para o Rodrigues Escolher o canto O Alisson Daniel Ainda chegou Ali na tentativa De fazer a marcação Em cima dele Tentou travar Mas o chute foi forte Segura essa pitomba Goleirão Chute forte Já pegou pitomba Velões assim É difícil É liso É ou não é? E aí o Alisson O Pedro O Alam Pedro Tentou sair jogando O Will Vianna Foi rápido ali No carrinho Para interceptar Para bloquear A tentativa Do meio-campo De rubro-negro E o Tiaguinho De novo Ali da meia lua Já a bola Na entrada da área Conseguiu bater De perna esquerda A má fase Rubro-negra Fez com que a bola Desviasse e entrasse E aí o lance Do pênalti A tentativa de cabeça Do Clayton Acabou pegando Na mão Do lateral esquerdo O Igor E o O Ângelo fez isso aí Deu uma de Roberto Baggio Ao contrário O Baggio é direito É besta O Ângelo é canhoso Colocou a bola Lá na cidade de queimada Viu, cara? E o 13 Saiu o vencedor Por 2 a 0 Ainda com essa chance O Gui Campana Acertando a trave direita Trave esquerda Aliás Do goleiro Rodrigo É isso Os jogadores já estão no campo Para o início do segundo tempo Afro Rocha conferindo Os últimos detalhes Para mais 45 minutos E acréscimos Do clássico dos maiorais Por enquanto Está dando 13 2 a 0 Em cima da Raposa Vamos ver o que acontece Vamos já já saber De Isabel Rodrigues E também do Mário Aguiar Se teve alguma alteração A pita Afro Rocha A bola está rolando No segundo tempo Para 13 E Campinense No placar Por enquanto Está dando 2 a 0 Para o Galo E o Galo com isso Confirmando a primeira colocação Nessa fase de classificação Já vem com o Thiaguinho Já faz abertura Lá do lado direito Com o Xande Olhou Fez o lançamento Mas ali o Thiaguinho Está completamente Na banheira Tanto é que o Luiz Felipe Levantou a bandeira Ali Já assinalou o impedimento Do camisa 9 E artilheira Do campeonato paraibano Com 4 gols O Thiaguinho Veja a repetição do lance Dessa vez o Luiz Felipe Acertou Estava adiantado O Thiaguinho Estava adiantado O Thiaguinho Mas nem alcançou a bola O cruzamento do Xande Foi muito alto Para o Thiaguinho Alguma alteração Mário Aguiar E Isabel Rodrigues Primeiro Mário O Galo Segue com o mesmo time Do primeiro tempo Campinense também Voltou com a mesma equipe Obrigado então Mário Aguiar E Isabel Rodrigues Já vem cartão amarelo Com um minuto De segundo tempo E aí É para o Will Viana Cartão amarelo Para o camisa 7 Do 13 Will Viana Por essa entrada aí Em Alan Pedro Ficou sentindo ali A perna direita O camisa 10 Da Raposa Tanto que teve que entrar Departamento Médico Para atender O Alan Pedro Está sentindo dor Chegou forte ali O Will Viana Um minuto de jogo Mudando os resultados Nas outras 4 partidas Nesse segundo tempo A gente vai passar para você Aqui também Colocando a classificação De momento Claro tendo mudanças Na classificação Eduardo Que Campana Chegou por ali Para fazer A marcação Teve que voltar Do jeito que deu ali O Bruno Gabriel Jogou com o Felipe Gabriel Na verdade Alan Pedro Está aí o Felipe Gabriel Tocou no Ramon Baiano Do Ramon para o Eduardo Esse é o Clayton Tentativa de lance ali Para o Clayton A bola esticada demais É só tiro de meta Tem bolinha na tela Gol do Atlético de Cajazeiras David faz 2 a 0 Para o Atlético de Cajazeiras Está aí a confirmação E olha Eu vou te falar uma coisa Essa questão de saldo de gol Tanto vale para um lado Quanto para o outro Tanto vale para um lado Quanto para o outro Nesse momento Botafogo e Serra Branca Com 17 pontos E aí a gente vai vendo Se sair mais gol Por exemplo Do Serra Branca E o Botafogo For levando Gols lá no Perpetão Pode perder A segunda colocação Já já a gente mostra Cisco Nesse momento O saldo de gol De Botafogo E Serra Branca Está empatado Já já a gente mostra O gol Já já a gente mostra O gol do David Mas era o Cisco Que estava falando aqui Nesse momento O Serra Branca E Botafogo Estão com o saldo De gols empatados Os saldos Empatados E o Botafogo Está levando vantagem No número de gols marcados No número de gols marcados Esses gols pró 13 contra 11 13 contra 11 Se o Serra Branca O Eduardo foi lá Apontar o dedo Para o Xande Veja aí A bola bateu no braço Não ficou claro Para mim não Mas bateu Bateu no braço Deu a mão baiana Ele faz um movimento De abrir o braço De tentar fechar Na hora Em cima da hora Mas acabou Não dando certo Oi Oi Mario Mas é o Edmundo Que vem ali Para a cobrança Já já você informa Viu Mario Já já você informa Porque O Thiago perguntou Se ele podia bater E Edmundo pegou Para bater É isso É Edmundo Já está autorizado Hoje com a camisa 8 Do Galo Perna direita na bola Rodrigues no gol Olha o chute Gol Do 13 Toma que o filho é teu Meu garoto Edmundo Camisa 8 Batendo o pênalti No canto direito Do goleiro Rodrigues Que ficou parado Nem se mexeu Veja aí Repetição do lance Ficou parado E a bola foi morrer No fundo Do gol da raposa Agora O 13 tem 3 Campinense 0 Boliram no placar De novo No clássico Dos maiorais Felipe Costa Aí é Para praticamente Sacramentar a vitória A gente sabe Que em clássico Em futebol Tudo pode acontecer Mas o 13 Como a gente até falava No início Da nossa transmissão Era o franco favorito Por ter um melhor time Um time mais técnico Mais ajustado Taticamente Por vir motivado E aí no recomeço No clássico Acabou dando certo Acabou dando certo É lateral ali Para o campinense Ângelo Tocou ali no Bruno No meio Com Alisson Daniel Tentou fazer o passe Luiz Fernando Faz o corte E manda a bola Lá para frente 3 a 0 No clássico Dos maiorais Em Campina Grande E sabe quando é Que tinha sido Qual a última vez Que o clássico Dos maiorais Teve mais de 2 gols Diga aí No dia 20 de abril De 2017 Em semifinais Daquele ano 13 venceu 13 de Marcelinho Paraíba Na época Venceu o campinense Por 2 a 1 De lá para cá 2 gols ou menos Em todos os clássicos Dos maiorais É E a diferença De 3 gols Também Faz tempo A diferença De 3 gols Faz tempo 9 minutos E festa Da torcida Do Galo Um amigão Em Campina Grande O Galo Vai fazendo 3 a 0 E vai se classificando Em primeiro Nessa fase De classificação Do campeonato Paraibano Acompanhar o Paraibano Na Globo De longe E ver o Galo Dar show No clássico Não tem preço Valeu TV Cabo Branco Dá-lhe Galo Disse aqui O Peregrino É isso Pergentino Pergentino Isabel Rodrigues Informa Para a gente As mudanças De Campinense Entrou Palominha Com a 19 No lugar de Clayton Com a camisa De número 28 E entrou também O Lucas Reis Com a camisa De número 27 No lugar Do camisa Oito Que é o Rodrigo Duas alterações Então no time Do técnico Francisco De A Palominha E Lucas Reis Dois atacantes Vem para o tudo ou nada O Francisco De A Desse jeito Tem que fazer Alguma coisa Do jeito que está Realmente a tendência É o time Não conseguir reagir Muda o De A Coloca o Palominha O jogador Tem como seu principal Característica A velocidade Vai tentar Alguma coisa Nesse Nesse segundo tempo O GE.com Barra PB É o lar do esporte Paraibano E agora É para ficar Ainda mais perto De você Estamos em todas As redes sociais Siga Arroba GE Paraíba E agora A torcida Começa A gritar Olé A torcida Do Galo Começa a gritar Olé Tiaguinho Igor Tocou no Xande Recebeu de volta Bola em profundidade Consegue fazer o cruzamento Rodrigues Saiu Ih rapaz Escapou Wilviana Tocou Olha o chute Direto para fora Será que a gente consegue Veja aí Repetição do lance Para você O Rodrigues Não conseguiu Ficar com essa bola Wilviana Foi puxou Para a direita Olha só Chute com a perna Direita E acabou subindo demais Aí a confirmação Da saída do Rodrigo Para a entrada Do Lucas Reis Duas alterações Feitas Pelo técnico Mário Mário Peguei E agora sim A confirmação Da entrada Do Palominha Olha o passe Está completamente impedido Ali o camisa 19 Palominha Vamos dar uma olhadinha No gol do Atlético O Atlético Que fez 2 a 0 Veja aí a repetição Do lance Veja aí o lance Do gol do Atlético Camisa 10 Assistência de quem Bruno Gonçalves E o gol do David Muito bem O gol do David 2 a 0 Por enquanto Atlético em cima Do Botafogo A gente viu ali O gol do David Então Alan Pedro Vinha ali O Lucas Reis Brigou pela bola Brigou tanto Que acabou cometendo Falta No Juninho Já passamos Dos 13 minutos Nesse segundo tempo O 13 vai vencendo Por 3 a 0 A Raposa Clássico dos maiorais E vai decretando O fim do ano Do Campinense Na temporada também Oi Mário Vai mexer o 13 A primeira modificação Do William de Matias Vai sair O número 9 Tiaguinho Ao todo 2 gols Vai entrar O Riquelme Com a 20 Muito bem Daqui a pouquinho O Riquelme Vem pro jogo Bora No lugar do Tiaguinho O torcedor do 13 Deve estar Entendendo nada O Tiaguinho Faz dois gols Pediu pra bater Pênalti Tá voando O garoto E aí a confirmação Da entrada Do Riquelme Camisa 20 Eu passo pra você Felipe Mas aí tem toda a questão Da temporada O 13 Não tem só o Campeonato Paraibano Tem sequência De Copa do Nordeste Inclusive é uma sequência dura Enfrenta o Botafogo No próximo meio de semana Depois tem o Vitória E tem semifinal De Campeonato Paraibano Então eu acredito Que o William de Matias Com inteligência Vai rodando o elenco Vai dando mais minutagem Também pro Riquelme Pode ser um jogador importante No restante da temporada Muito bem E também pro Tiaguinho Sair ovacionado Como tá sendo Pela torcida alvinegra Dois gols no clássico Dos maiorais Não é pra qualquer um É isso Se bem que o torcedor Não entende muito Essa explicação não Viu Felipe O torcedor quer ver O Tiaguinho em campo Fazendo gol É isso que quer Ô Isabel Informa Deve ficar tão amarelo Pro Lucas Reis Ele O Tiaguinho Ia saindo devagar Ele foi Empurrou o Tiaguinho Pra ele sair Mais rápido Apressar aí o jogo E o Arthur Tava em cima do lance E amarelou o Lucas Reis Pois é O Lucas Reis Acabou de entrar Foi lá Tentar apressar o Tiaguinho O Tiaguinho Além de dois gols Ainda conseguiu Deixar um amarelo Pro atacante Lucas Reis Tá aí a confirmação Do cartão amarelo Pra ele Uma temporada Realmente Pra esquecer O torcedor da Raposa Vai perdendo o clássico Vai ficando fora Das semifinais Vai ficando sem calendário Em 2025 Ao contrário do Galo Que vai ficando Com a primeira colocação Nessa fase De classificação Do campeonato paraibano Olha aí A Michele Né Michele Clássico dos maiores Sempre tem emoção Participa como a Michele Também gente Hashtag Paraibano Na Globo Nas nossas redes sociais Arroba TV Cabo Branco Arroba TV Paraíba Lá vem o Campinense Acabou parando ali O Lucas Reis Tocou a bola mais atrás No Eduardo Palominha Tá aberto por lá Eduardo Zagueiro Já virou atacante De lado ali Jogou em cima O que foi em 2013 Aquele 4x0 Que o Galo Conseguiu carimbar A faixa de campeão Nordeste do Campinense Então foi o último clássico Com 3 ou mais gols De diferença Na história desse dergue Que para mim É o maior do interior Do Brasil 17 minutos Desse Segundo tempo Lá vem o Galo Com o Edmundo Faz a abertura Do lado esquerdo Com o Xande Pressionado ali Pelo Eduardo Prefere Jogar mais atrás Com o Igor Edmundo Joga no Luiz Fernando Van Edmundo aparece Para receber Recebe a marcação Consegue se livrar E toca no Gui Campana Tentou Fazer o passe ali Para o Luiz Viana Muito marcado Não deu certo Mas já consegue A recuperação O time do Galo Chegou por baixo ali O Michael Rangel Do jeito que deu ali Mas acabou sendo no lateral Aliás Sobre essa informação Que eu acabei de dar A carimbada de faixa Que o 13 deu No 4x0 de 2013 Amanhã 17 de março O campeonense Vai Entre aspas Comemorar 11 anos Do título de campeão Do Nordeste Uma conquista Que o Raposeiro Se orgulha muito Faz que Amanhã Vai ter O gostinho Só da lembrança mesmo Porque dentro de campo O time está se despedindo Da temporada Bruno Recebe Joga na frente Tentativa de passe Aqui Com o Michael Rangel Bola esticada demais Vai chegando No Igor Rayan Com tranquilidade Para fazer a defesa E agora vai trocar passes Né O campeonense Adianta as linhas Tenta Fazer o 13 jogar Porque se Atrasar demais Já sabe né E acaba dando certo A pressão Lucas Reis Olha o chute De longe Direto pra fora TV Cabo Branco TV Paraíba O futebol Da nossa terra Tá aqui São Brás O café que acompanha você No dia a dia Está com novas embalagens Café São Brás Agora em novas embalagens Bom Teve alteração No time no 13 Né Mário Exatamente Caco Sai o Xande O número 11 Muito aplaudido Aqui pela torcida E entra O Felipe Pacajus Com a 22 Está aí a confirmação Da entrada Do Felipe Pacajus No lugar do Xande E é ele Quem está na bola Já vai fazer o cruzamento No meio Procurava ali o Will Viana Teve o corte no meio Do Ramon Baiano Felipe Pacajus Que ela traz o direito O técnico William de Matias Vai ficar com dois laterais Certamente O Pacajus Vai jogar aí na segunda linha E o 13 Nesse momento Apenas com o atacante No caso O Will Viana O Riquelme Está mais no meio Para ajudar o Gui Campana Na criação das jogadas Chutão para frente A bola chega no Ângelo Marcado ali pelo Felipe Pacajus Prefere voltar de longe Joga no Ramon Baiano Bruno Passa na frente ali Acabou sendo forte demais Mesmo assim se recupera O time do Campinense Já já tem nova alteração Na Raposa Ângelo Michael Rangel Tocou ali No Alisson Daniel Deu A vantagem O Michael Rangel Deu um chute Bateu em cima do Van E a posse de bola É do Campinense Bom Vai ter escanteio Campinense Para cobrar aí Aos 21 minutos Desse segundo tempo Bolinha na tela Tem um gol Na rodada Escanteio já cobrado Lá vem o Campinense Já já a gente informa Ângelo Jogou no meio Olha o chute Sobra no Alan Pedro Dentro da área Faz o cruzamento De novo no segundo pau A bola vai sobrando Ali no Eduardo Marcado pelo Will Viana Tentou fazer o cruzamento Foi travado em cima da hora Lá vem a Raposa Com o Bruno Eduardo Já virou atacante O camisa 3 Teve o corte no meio Do caminho O Will Viana Mandou direto para fora Serra Branca Fazendo 2 a 0 O Elber O Elber Faz 2 a 0 Serra Branca No São Paulo Cristal Em João Pessoa Está aí a confirmação O Serra Branca E aí se inverte Assume a vice-liderança Nesse momento Botafogo vai caindo Para a terceira colocação No G4 22 minutos Lá vem o Campinice A bola está viva Dentro da área do Galo Tirou ali do jeito Que deu o Igor Acabou cedendo o escanteio Você viu a confirmação Da entrada do Lauan Lauan acabou entrando No time do técnico Francisco de A Já já Isabel Rodrigues Informa quem saiu ali Alisson Daniel Joga a bola para o meio Está vivo Eduardo Olha o zagueiro O artilheiro está por ali Tira do jeito que dá O Gui Campana Está por ali Para ajudar a defesa É pressão do Campinice Aí perdendo por 3 a 0 Mas vai para cima a raposa E aí o Igor Rainha caiu Maurício Acompanhando o maior Da Paraíba daqui de São Paulo O Galo Moral Muito grato pela transmissão O Maurício Fala Isabel Rodrigues Saiu o Maicon Rangel com a nova Entrou o Lauan com a 26 Obrigado então A Isabel Rodrigues Saindo o Maicon Rangel Camisa nova Enquanto isso o Campinice Já vem para a área de novo Presão nesses Nesse meio de segundo tempo No Amigão da Raposa Lá vem o Eduardo Jogou para o meio Tirou do jeito que deu O Rafael Castro ali O Eduardo De novo ele É um valente O zagueirão Camisa 3 Artilheiro da Raposa O Eduardo Acabou cometendo falta Ali em cima Do Ilviana Conversou com o árbitro Afro Rocha ali Dizendo que não foi nada Mas a falta já está marcada E já está cobrada Juninho Vem, vem Vem, vem Vai, vai Vai, vai Vai lá, Lucas Luiz Fernando Recebe Toca de lá Vamos ao Rafael Castro O Ilviana Juninho Marcação de 2 Em cima dele Teve que soltar a bola Para o Ilviana O Eduardo é quem está ali Juninho Lá de longe Preferiu recuar Edmundo Treze Troca passes aí No seu campo de defesa Pressiona o time do Campinense Tentando Recuperar a posse de bola Viu, Viana Igor Torcida do Treze Grita ao Lê No amigão Já já tem o gol do Welber Lá veio o Treze Gol pra Cajus E aí Caiu ali O Felipe Gabriel E o árbitro deu falta Tá aí o Rodrigues Será que dá tempo Dá tempo A gente ver o gol Aí do Welber Tá aí, ó Cruzamento O Welber aqui no segundo No meio da área Fez o gol Camisa 9 Do Serra Branca Vamos voltar então Pro amigão Vamos voltar pro amigão Você viu aí o gol do Welber Fazendo 2 a 0 Serra Branca Gol que por enquanto Vai colocando O Serra Branca Na vice-liderança Desta primeira fase Já já a gente coloca A classificação aí Pra você 25 minutos Segundo tempo 3 a 0 Para o Treze Os desafios para sobreviver Em condições adversas No último capítulo da série Planeta Gelado É amanhã No Fantástico Filipe Pacajus Pelo lado direito Recebeu Cortou pro meio Tentou fazer o drible de novo E aí exagerou Tentou cavar a falta E cedeu o lateral Deu uma exagerada ali O Felipe Pacajus Porque o Riquelme Tava entrando Pelo meio Do jeito que dava E agora vai vir Alteração no atacado O Mário Aguiar Já já você informa É muita gente Já tô vendo o Roberto Que tá por ali William de Matinho Que vai voltando Então Com o bigode Roberto bigode E vai voltar Por enquanto a bola rola Tá aí Rubens Carvalho Matheus Chaves E o Roberto É isso Tem bolinha na tela Pra você Jairo do Nacional de Patos Faz 1x0 No CSP Já já Vai ter que alterar A classificação de novo Veja aí A confirmação Da vitória parcial Do Nacional de Patos Em cima do CSP E o Nacional Vai assumindo A quinta colocação O Nacional Então Ocupa o lugar Do CSP Que a gente falou No intervalo Vamos lá É Roberto Matheus Chaves E Rubens Carvalho Rubens Carvalho Vai chegando Pro lugar Do Will Viana Vou ajudando você Vamos lá Vamos lá Não tá fácil não Não tá fácil não Uma tacada assim Difícil pra todo mundo Exatamente Entra o 18 Também O Matheus Chaves No lugar do Gui Campana E como você confirmou Saiu o Will Viana E entre o 16 Rubens Carvalho E a última agora O Roberto Entrando para a saída De Edmundo Muito bem Já já Felipe Costa Fala sobre essas alterações Então no time do 13 Já faz aí 5 alterações Só confirmando aqui 1, 2, 3, 4, 5 alterações Já feitas Pelo Willian de Matia No time do Galo 28 minutos É a melhor hora né Você vem sendo um clássico Por 3 a 0 Sétima vitória consecutiva Segundo clássico consecutivo Com vitória E aí você vai rodar o elenco Vai dar chance né Para o máximo De jogadores possíveis Sentirem o sabor De jogar um clássico Como é o clássico Dos maiorais Com a presença maciça Da torcida do 13 E também poupando Os jogadores considerados Titulares Para a maratona Para a sequência De jogos na temporada O Eduardo Tem habilidade Conseguiu proteger bem a bola Toca atrás né Felipe Gabriel Um chutão para frente Na tentativa De chegar ali no Laon E aí agora o jogo ficou De chutão para lá e para cá né E aí teve impedimento O chutão foi tão forte Que pegou o ataque Do Campinense Impedido Que foi assinalado aí Pelo Adailton Anacleto Passamos os 29 Vamos chegando a 30 minutos Desse segundo tempo 3 a 0 Para o Galo No placar Em cima da Raposa É clássico dos maiorais Em Campina Grande Como a gente já Anunciou aqui né O Atlético de Cajazeiras Vai vencendo O Botafogo Por 2 a 0 E o Serra Branca Vai vencendo o São Paulo Cristal no Almeidão Também por 2 a 0 Resultados Veja aí Os resultados De momento 2 a 0 Do Atlético Em cima do Botafogo O Nacional 1 a 0 Em cima do CSP O Souza Vencendo o Pombal Por 1 a 0 E o Serra Branca Vencendo o São Paulo Cristal por 2 a 0 Esse resultado Do Serra Branca Coloca o Serra Branca Na vice-liderança Na classificação Lá vem o 13 Riquelme Foi empurrado ali Pediu ali Um pênalti O Willian de Matia O camisa 20 do 13 O Afro Rocha Diz que não foi nada E é só Tiro de meta Veja aí Repetição do lance O Ramon Baiano É, não foi suficiente Pra fazer a carga Será, ô Felipe? Nada, né? Teve aquele braço Do Ramon Baiano Ali nas costas dele Segue o jogo Segue o jogo Conhecendo o perfil De Afro Rocha, né? O Arp tem Realmente um critério De deixar mais o jogo seguir Ele não interpretou Como fato Bola pra frente Do jeito que dá Luiz Fernando Igor Rayan saiu do gol Aqui pra ajudar Os zagueiros Lawan Tentou o passe Saiu errado ali Mas o rebote Deu certo Que o Ângelo Acabou recuperando Veja aí a classificação De momento Aparecendo na tela Pra você Tentativa de passe A bandeira já subiu Do outro lado É impedimento 13 e 21 pontos Na liderança Serra Branca O vice-líder Com 17 E aí mudou ali Nos gols Pro, né? Saldo de gols De 6 Saldo de gols Do Botafogo 5 Chega! 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 E a gente tá vendo ali O Botafogo Chegando a terceira Colocação Com 17 pontos Botafogo Numa sequência De duas derrotas Seguidas Pro 13 E Agora No momento Para o Atlético De Cajazeiras E vai perdendo Essa vice-liderança É o quarto jogo Do Moacir Júnior E quatro gols Sofridos Nesses dois jogos É o quarto jogo Do Moacir Júnior Quarto jogo Sem vitória É isso São dois empates E duas derrotas Após a chegada Do técnico Moacir Júnior E tem bolinha Na tela O Elber Faz o terceiro gol Do Serra Branca No Almeidão Em João Pessoa Serra Branca Chega 3 a 0 Em cima Do São Paulo Cristal E aí vai Carimbando ainda mais Essa classificação Na vice-liderança Do Campeonato Paraibano O time do Serra Branca E terminando assim Vai ter 13 e Souza Serra Branca E Botafogo Nas semifinais Com 13 e Serra Branca Decidindo o segundo jogo Em casa Agora vamos ver Como é que vai ficar Mas aí pode ser Semifinal Não tem problema Pode ser Em datas diferentes Vai para a área Lucas Vai para a área Lucas Vai para a área Lucas Tentou fazer a virada de jogo Lá do lado direito O Igor chegou antes Mandou a bola Pela linha lateral O Eduardo já está chegando Ali para cobrar 33 minutos Bom, tem um coral Um amigão nesse momento Da torcida Que eu não consigo identificar É eliminado Eliminado Tradicionalmente Em jogos Com essa característica O torcedor Geralmente E tira essa onda E tira essa onda Corribão Tem muitas faixas A gente viu aí Na transmissão Muitas faixas Desejando Os alvinegros Desejando boas férias Aos rubro-negros É isso 33 minutos Segundo tempo Vamos chegando 34, 3 a 0 No placar 13 troca passes Aí no campo de defesa Igor Rayan Ali na tranquilidade Toca no Luiz Fernando É, se não apertar ali O pessoal vai ficar Trocando passes Até amanhã Lá vem o Galo Tentativa aqui De passe em profundidade O Felipe Gabriel Fez o corte no meio Ângelo Tocou aqui no Lauan Muito marcado Prefere voltar De novo no Felipe Gabriel Eduardo Joga mais atrás No Ramon Baiano Felipe Gabriel Fica sem saída De jogada ali O time do Campinense A bola chegou ali No Lucas Reis Na briga pela bola Acabou dando certo E aí o Luiz Fernando Ih rapaz E aí fechou o tempo E aí fechou o tempo A Forrocha já foi lá Já mandou o Luiz Fernando sair Discussão ali Do Camisa 10 Alain Pedro Com o Luiz Fernando Veja aí Deu encarada ali O Luiz Fernando O Lucas Reis Chegou ali também Dando uma peitada No Camisa 3 do 13 E tem bolinha de novo Na tela pra você Gol do Atlético De Cajazeiras Rapaz Fazendo 3 a 0 Em cima do Botafogo Veja aí Mais uma vez 3 a 0 Atlético De Cajazeiras Em cima do Botafogo Será que Moacir Júnior Chega em Pato Saindo no cargo Hein Caco É 4 jogos Nenhuma vitória Do treinador Que chegou pro lugar Do Christian de Souza Porque tem resultado No futebol Que para além Do resultado É recado 36 minutos Segundo tempo No Amigão Em Campina Grande Já já a gente informa Quem foi que fez O terceiro gol do Atlético Galeguinho Galeguinho fez O terceiro gol do Atlético Lá em Cajazeiras E vem a alteração Daqui a pouquinho No time do Campinense Vai fazer as últimas alterações Aí o técnico Francisco de A O Bom Dia Paraíba Está de cara nova M Nascimento Traz as primeiras notícias Do dia Pra você Das 6 às 8 e meia Da manhã Bom Dia Paraíba Matheus Chaves Joga com o Igor Muito pressionado Ali pela marcação Prefere voltar No Rafael Castro Passa errado Teve o corte no meio Na abertura Ali do lado esquerdo Não tem ninguém Do Campinense Luiz Fernando Vai ali na tranquilidade Esperar a bola Sair Ela sai E agora vamos ter As alterações No time da Raposa Veja aí Vai entrar o Madson Camisa 6 E o Nixon E o Nixon Maxson Nixon Está vindo aí Caco Oi Isabel Entrou Nixon Camisa 18 No lugar do Camisa de número 21 No Campinense Portanto aí Nixon Nixon que era dúvida Porque estava com a lesão Muscular Mas está aí Nixon no lugar do Alisson Paraíba Camisa 21 E entrou também Camisa de número 6 Que é o Madson No lugar do Camisa 15 Da Raposa Que é o Ângelo A entrada do Madson no Ângelo Tudo bem Está tranquilo Mas a entrada Do Nixon No Alisson Paraíba O Alisson Paraíba Está no banco ainda Eu acho que foi Talvez você não conseguiu Ver direito o que tinha Na placa ali E o pessoal Não informou direito Para você Mas o camisa 21 Está no banco O Alisson Paraíba Vamos ver No lugar de quem Então O Madson entrou O Alisson Daniel 17 O Alisson Daniel Camisa 17 O Nixon O Nixon entrou no lugar Do Alisson Daniel Isso O Madson entrou no lugar Do Ângelo E o Madson no lugar Do Ângelo É isso É isso O Caco Oi O Romildo Freire O auxiliado de A Veio pedir desculpa Por ter passado A informação errada É realmente O Alisson Daniel Camisa 17 É isso Obrigado então Isabel Tudo certo então Todas as alterações Feitas então Ao time do técnico Francisco de A Para esse segundo tempo Na verdade Pelas minhas contas Ainda tem uma alteração Para fazer Se quiser O Francisco de A Não O Lauro também entrou Já está aqui Cinco alterações São cinco alterações É exatamente o Lauro que está sentindo Alan Pedro Faz o lançamento No meio Ia chegando ali O Palominha A bola passou direto por ele Com tranquilidade Com tranquilidade ali Para o Igor Rai 40 minutos Vamos chegar Em 39 e meio Quase 40 no segundo tempo Luiz Fernando Luiz Fernando O Van Não é um Van Não viu gente Van Só apenas Já já a classificação Atualizada Para você Vamos chegando A 40 nesse segundo tempo No Amigão Em Campina Grande Posta de bola Aí é do Campinense Maxson Chegou Já vai jogar Essa bola na área No lateral ali Quase um cruzamento Luiz Fernando Na marcação Roberto Toca na frente Felipe Pacajus Foi travado ali Pelo Alan Pedro Tentou jogar para o meio Teve o corte ali Do Riquelme Em cima dele Segue no campo de ataque O time da Raposa Perde por 3 a 0 Está perdendo também A classificação Não está conseguindo Passar para as semifinais Está terminando o ano Do Campinense Com essa derrota Por 3 a 0 Além da vitória Do Souza E do Serra Branca Na rodada Lá vem o Eduardo Já virou atacante O zagueirão Tocou no meio O Igor Faz o corte Ganhou o lateral Ali o time de 13 Mário Aguiar Só reforçando aquela informação O 13 E permaneciando assim O resultado A vitória vindo Depois de 4 anos O 13 volta a vencer O seu maior rival Que é o Campinense E nesses 5 jogos Eram 4 empates Em 0 a 0 E apenas 1 vitória Do Campinense Por 1 a 0 Ou seja Depois de 5 jogos Contra o Campinense O 13 volta A balançar As redes do adversário Do rival E logo com 3 gols Em uma partida só Apareceu a bolinha Na tela pra você O CSP empata o jogo Com o Mano Walter Lá no estádio José Cavalcante Você viu a classificação Apareceu Enquanto o Mário Aguiar Informava Bom, já tem mudança ali O CSP volta Pra quinta colocação O CSP volta Pra quinta colocação Então Gol saindo E mudança Na classificação Eduardo Joga no Felipe Gabriel A bola volta pra ele Bruno Vai fazer o passe longo Na tentativa do Mattson E levou com o braço O Mattson Jogou em cima Do Felipe Pacajus Mas nitidamente Levou com o braço esquerdo Ali o Camisa 16 Do Campinense Se ninguém viu Vamos lá Repetição do lance aí Tá reclamando Com um gendulo Ali o Mattson É escanteio Escanteio Pro Campinense A bola viaja Pra dentro da área Saiu ali Igor Rayan Jogou pela Linha de fundo É mais É mais um escanteio Agora tá indo Nixon Pra fazer a cobrança O Rocha acabou Expulsando O Gandula Do 13 Acho que ele tava Na reclamação Exatamente ali Repetição do lance Não veio Daqui a pouquinho A gente tenta Recuperar o lance Pra você Vai a bola Viaja Pra dentro da área Vai pro alto Eduardo ali Não conseguiu fazer o domínio Sobrou no Alan Pedro Vai cortando pro meio Faz o chute Tem desvio ali do Igor Direto pra fora É só tiro de meta Vamos com os gols Então Primeiro quem O Elber do Serra Branca Fazendo 3 a 0 No Serra Branca Cortou pro meio Perna direita Serra Branca então 3 a 0 Em cima do São Paulo Cristal Vamos lá E agora O gol Do Atlético Fazendo 3 a 0 Com o Galeguinho Vamos lá Vamos voltar pro amigão Porque lá vem o 13 E aí tem falta Pertinho da área Ia chegando ali O Matheus Chaves Tem falta Falta do Eduardo Camisa 3 Que já levou Cartão amarelo Já mostrou ali O cartão amarelo O Afro Rocha Pra ele Você viu ali Eles travando O Matheus Chaves E aí teve falta Pois não Isabel Mais 4 Muito bem Vamos até 49 Então Nesse segundo tempo Tá aí o Rodrigues Um pontos ali No supercílio Esquerdo Três pontos ali No supercílio Do goleiro Rodrigues Veio no sacrifício Mas não teve jeito Acabou levando Três gols Enquanto você vai vendo A confirmação Do cartão amarelo Pro Eduardo Camisa 3 Bom é falta Perigosa né Vamos ver Quem vem do 3 ali Mário informou de novo Mais 4 minutos Já vamos até 49 Já passamos Os 45 E vamos até 49 O 13 vai ficando Com a primeira colocação Na fase de classificação Do campeonato paraibano Lá vem a falta Perna direita Tentou por baixo ali A barreira pulou Mas nem tanto Palominha Mandou um chutão Lá pra frente Pra afastar a bola E perto da área E perto da área do Rodrigues É lateral para o Galo Yuri Medeiros Acompanhando o show Do meu Galo Aqui de São Luís No Maranhão Boas férias Pro rival Tá dizendo ele E aí cabe tudo Nesse momento Naquela provocação Pros torcedores rivais Van Joga atrás com o Roberto A bola chega no Rafael Castro Igor Matheus Chaves Voltou no Igor O do Igor Para o Igor Rayan Luiz Fernando Faz o passo aqui Com o Roberto Camisa 17 Tá aí ó Pedindo calma Dizendo calma Calma Experiente Roberto Que Foi titular Praticamente Toda a fase De classificação Hoje começou no banco Teve falta Ali em cima Do Riquelme Falta já marcada E mais um cartão Mostrado Falta já cobrada Já já a gente confirma Pra quem foi esse cartão Né 47 O árbitro Prometeu o jogo Até 49 Vai vencendo 13 por 3 a 0 Clássico dos Maiorais Vai ficando Com a primeira colocação Na fase de classificação Do campeonato paraibano A torcida do 13 Grito O campinense O campinense vai ficando sem calendário Para 2025 Não avança Para as semifinais Vai terminando a temporada 2024 Da Raposa Com nove jogos Exatamente os nove jogos Da fase de classificação Do campeonato paraibano Começou mal Derrapando Contra O Pombal Jogo lá em Souza O Atlético vai fazendo Mais um gol Já tem bolinha Acabou em Cajazeiras Perdão Acabou em Cajazeiras Lá vem o 13 Rodrigues Teve que sair do gol Porque o Felipe Pacajus Engatou uma quinta Aqui pelo lado direito Aí Alain Pedro Levou o cartão amarelo A confirmação Agora saiu para você Tá Acho que era isso Que Isabel ia informar Já já se informa Isabel 48 Vamos chegando a 49 O árbitro já Está pedindo bola ali Apita o árbitro Afro Rocha Termina o clássico Dos maiorais Em Campina Grande 13 e 3 Campinense 0 O 13 Chega a classificação Em primeiro lugar Nessa primeira fase Vai para as semifinais Por enquanto Com Souza Que foi a decisão Do campeonato Paraibano de 2023 13 e Souza Serra Branca E Botafogo Tem gol do CSP Lá no José Cavalcante Ronald Kennedy Fez 2 a 1 A virada do CSP Para cima do Nacional de Patos Já já A gente mostra De novo a classificação Porque mudou de novo ali A pontuação Do CSP Felipe Costa Antes dos repórteres ali Que ainda não chegaram Os personagens ali Felipe Costa Falando rapidamente Dessa vitória É Do Galo Dizer que o 13 Não precisou de muito Né Caco Para fazer 3 a 0 Se for fazer uma comparação Da atuação do Galo Hoje Com o jogo Do meio de semana Contra o Botafogo O 13 foi muito mais intenso Teve muito mais volume No jogo do Almeidão Hoje não precisou de muito Para fazer 3 a 0 Num campinense Cabisbaixo Sem intensidade Um time que realmente Teve muita dificuldade Fora E se refletiu Dentro de campo Então o 13 Despachando Para as férias Seu maior rival E garantindo A primeira colocação Para as semifinais Bom Vamos para o gramado Do amigão Quem tiver lá Já apostos Com os seus personagens Pode chamar O Isabel O Mário Aguiar Fica à vontade Estou aqui Com o Igor Rayan Que é um dos símbolos Desse time do 13 Ficou do ano passado Para esse ano Está aqui com a Abraçadeira de capitão Né Igor Qual o sentimento Vencer o clássico Também seu primeiro clássico Maiorais com vitória Também estava o ano passado Não viu a vitória É um jogo realmente diferente Qual o sentimento Dessa campanha Essa retomada Que o 13 teve Agora a classificação Ratificada em primeiro lugar Primeiramente Agradecer a Deus Ele que nos dá força Nos dá saúde Todos os dias Para trabalhar Segundo lugar É o trabalho Né cara Eu acho que O time vem Vendo uma crescente Muito grande Vem se fechando A cada dia Professor Dema Junto com a sua comissão Vem fazendo um grande trabalho Mas eu acho que assim Que a gente tem que ser ambicioso Tem que ser ambicioso Não se contotar com o pouco Com o bom A gente tem que Tem que ir em busca Do excelente Acho que o grupo Está todo de parabéns A gente sabia que mesmo Nosso maior O rival Estando numa Fase A gente sabia que era um jogo difícil Então entramos concentrado E hoje o grupo está de parabéns Se impôs Fizemos o resultado E eu acho assim que A gente joga A gente ganha Dentro de campo Não é falando Não é falando fora Como a gente escutou muitas coisas Até mesmo falta de respeito Então acho que O 13 tem que ser respeitado E é isso Acho que todo mundo está de parabéns E agora pela frente Mais uma vez o Souza Reeditando aquela final Do ano passado Mas agora Numa semifinal O que esperar Mais um jogo difícil É como eu falei A gente Nosso lema é humildade E trabalho A gente sabe que A equipe do Souza É uma grande equipe Então agora Vamos descansar E já Já focar Nessa semifinal Ok Obrigado Caco Muito bem Vamos com o Isabel Rodrigues Deve estar com o personagem Do Campinense Também Nesse final de jogo Lá 13 3 Campinense 0 Isabel Estamos aqui com o Eduardo O Eduardo Marcou 3 gols Com a camisa do Campinense Um dos jogadores mais queridos Estava ali Cumprimentando a torcida Eduardo O que você tem a falar Exatamente para o torcedor do Campinense Que está em casa Nesse momento Boa noite a todos Primeiramente É pedir desculpa Pedir desculpa A torcida Pela nossa campanha Mas também agradecer eles Porque se não fosse eles Nada teria Acontecido Nos momentos mais difíceis O torcedor estava com a gente Nos momentos mais difíceis O torcedor não nos deixou Continuou junto com a gente Batalhando com a gente Então é só agradecer mesmo Ao torcedor Pedir desculpa E levantar a cabeça Futebol é assim Tenho certeza que isso vai servir De aprendizado para a gente E é continuar trabalhando Não somos aquilo Que as pessoas falam Que a gente é A gente é aquilo que Deus Falou que a gente é Então glória a Deus por tudo E mais uma vez Desculpa ao torcedor Obrigada Eduardo Obrigado então Isabel Rodrigues Obrigado Mário Aguiar Conversando com os personagens E hoje Clássico dos maiorais Pegou fogo Nessa primeira Nessa primeira rodada Olha só Resultado dos jogos 3 a 0 O Atlético O Atlético em cima do Botafogo Nacional 1 a 1 Aliás 2 a 1 Em cima do CSP Deu a virada Apareceu o CSP ali 1 a 1 Mas na verdade Está 2 a 1 Para o CSP O Pombal acabou Empatando com o Souza 1 a 1 E o Serra Branca Vencendo o São Paulo Cristal por 3 a 0 Mas como eu ia dizendo O clássico dos maiorais Pegou fogo hoje Deu para perceber 3 a 0 2 gols do Tiaguinho 1 gol do Edmundo De pênalti E os 3 a 0 Em clássico dos maiorais Não é coisa comum não Quem estava Nas arquibancadas Do Amigão Sabe quem? Quem, cara? Quem, rapaz? A Beatriz Freire Foi até lá E ainda por cima Tomou um cafezinho Com a galera Reforçando A torcida do Galo Para cima Do Campinense Hoje Vamos ver como é que foi Então Essa visita Da Beatriz Lá Lá No Amigão É, gente Tem clássico dos maiorais Pegando fogo E tem o maioral São Braz Pegando fogo por aqui Porque nordestino Que é nordestino Raiz Só gosta de café Pelando Quentinho daquele modelo E se for São Braz Extra forte Família, ó Aí é top demais Eu já sei que Jogo do 13 Suênia não pede Mas a pergunta É que não quer calar Gosta de café? Amo café Eu também amo café E se tiver caô, mulher? Não tem problema Amo Adoro Chega, chega Quentinho pegando fogo Aê Vão o personal Me diga O senhor é galo Dos pés à cabeça? Galo dos pés à cabeça Só entra café São Braz na sua casa? Na minha casa Não tem outro café Senão São Braz E aqui na torcida Do Campinense Será que os raposeiros Gostam de café? Tô aqui com a minha Bebezinha de 3 litros Fazendo a alegria Da galera Porque café combina Com o futebol Não combina? Claro E combina inclusive Com o Campinense Bora que hoje Tem café pra todo mundo Andresa Cafézinho tem que ser São Braz Com certeza Tem que ser São Braz O melhor café E pra pessoas Campinense Clube E café São Braz Aí tá certo A qualidade São Braz É indescutível E essas novas embalagens Vão deixar até a nossa casa Mais chique Né não? Quer ficar por dentro De todos os produtos São Braz? Acesse o QR Code Que tá aparecendo Aqui na nossa telinha E veja a rupa De produtos Que a São Braz tem Rapaz E por isso que eu tava doido Por um café hoje Na redação Antes do jogo aqui E não tinha porquê Porque a Beatriz Freire Isabel Rodrigues A Beatriz Freire Levou o café todinho Pra um amigão Levou a garrafa Levou Então uma garrafa de 3 litros Pra aquela turma toda Não deixou nem um pouquinho Pra gente Beatriz Freire Hein? Como é que foi o negócio desse? Vou fazer o seguinte Eu acho que ainda sobrou Um bocado né? Aquela garrafona Traz pra gente também aqui Vamos ver a classificação Do Campeonato Paraibano Nesta última rodada Jogos já encerrados Todos o Cisco Nobre Todos encerrados Vamos lá Todos os jogos encerrados Então atenção hein gente 13 Serra Branca Botafogo e Souza Esses são os classificados Para as semifinais 13 Joga contra o Souza Serra Branca e Botafogo Estas são as semifinais 13 Serra Branca Decidem O segundo jogo Das semifinais Em casa Tá certo? CSP terminou Na quinta colocação Campinense em sexto Nacional de Patos em sétimo Pombal em oitavo O Pombal conseguiu empatar No fim do jogo Fez 10 pontos E aí ganha uma sobrevida Mas lembrando O Atlético de Cajazeiras Venceu o Botafogo E se conseguir reverter A decisão do TJDF Da Paraíba Que tirou 13 pontos Do Atlético de Cajazeiras O time sai da zona de rebaixamento E empurra o Pombal Mas isso é um capítulo Pro futuro E é muito difícil Para o Atlético Para nós A situação do Truvão É muito complicada Nos tribunais também E o que você achou Dessa classificação final Filipe Falando disso aí É o 13 Uma recuperação incrível Duas derrotas iniciais Sete vitórias consecutivas Carim e Bavaga Para as semifinais Na liderança Num clássico Dos maiorais Irretocável Por parte do Galo Muito bem Terminamos aqui A nossa transmissão Agradecendo mais uma vez Você Eu agradeço Filipe Costa Isabel Rodrigues Mário Aguiar Que trabalharam na reportagem Convido você Semifinais TV aberta TV Cabo Branco TV Paraíba Ou o futebol Da nossa terra Tá aqui Tchau Gente, bora gravar o boletim. Paraibano Unipê 2024. Oferecimento Priscilas Hall. A sua segunda casa é aqui. Café São Brás, agora em novas embalagens. E Unipê, o centro universitário mais arretado da Paraíba. Inscreva-se já!